Época de 82-83. Terminado o contrato de Barotti, o Benfica procura novo treinador. A escolha recai sobre um jovem. Eu sou a presidente de Svêndio 35 anos atrás, em uma pequena cidade chamado Torsby. Minha profissão é treinador de futebol. Eu sou treinador de futebol por sete e meia e meia. Treinando o terceiro divisão de fede em Svêndio, chamado Dägerfors. Eu sou a Grosso do primeiro divisão de fede, e agora Benfica. Eu sou casado com uma esposa chamada Anke Stine. Eu sou um jovem de 4 anos chamada Jovan. Aonde é que estava em 1982-83? Em Sevilha, a aplaudir a vitória sobre o Betis? Em Roma, a festejar com Filippovich? Em Bruxelas, a sofrer e a sonhar com a equipa? Ou em Portugal, semana a semana, a vibrar com os voos de Bento, os desarmes de Humberto, as fintas de Chalana, os golos de Nené? Viu chegar o jovem Sven-Goran Eriksson, rodeado de uma aura de mistério e esperança? Acompanhou a novela da final da Taça nas Antas? Celebrou com Carlos Manuel e Diamantino? Apertou a mão à luva preta de João Alves? Ergueu o título com Tony, Shell, Bastos Lopes, Veloso, Pietra e todos os outros? Se viveu tudo isto, então vai recordar connosco um grande ano de futebol. Se não, vai saber como foi do primeiro ao último dia, essa temporada inesquecível de 1982-83. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viviam-se tempos especiais. O Benfica era dirigido por um dos mais carismáticos presidentes de sempre, Fernando Martins. O plantel era reconhecido como o melhor da era pós-eusébio. Entre presidente e equipa, havia um treinador, Laius Barotti, que estava de saída depois de um primeiro ano brilhante e de um segundo sem qualquer título. Fernando Martins surpreende e contrata para o seu lugar um jovem sueco com meia dúzia de anos de carreira, Sven Goran Eriksson. Bom, pois, como sabe, quando nós tomámos posse no nosso primeiro mandato, o Barotti era um treinador que já estava lá, que não podia sair, e teve que continuar. Nós logo começámos a pensar que teríamos que contratar um treinador para a próxima época. E depois, depois houve contactos com vários treinadores. Eu foi tempo de correr e saltar, o Routor ainda hoje sei quantas vezes a gente saltava de um país para o outro e eu não o deixava comer mais do que o Maçante. E tivemos em contacto com vários treinadores. E entre eles apareceu, uma ocasião estava eu a despachar-me lá na Secretaria do Benfica, e apareceu um senhor ao telefone da Reménia, da Reménia da Suécia, a dizer-se se nós estávamos interessados na contratação do Eriksson. E nós do futebol, que acompanhamos os resultados das grandes equipas, e isso também acompanhamos o resultado do Otemburgo. E verificámos que o Otemburgo era uma equipe bem organizada. Depois tivemos informações do Eriksson, e nós estávamos em contacto ao mesmo tempo com quatro treinadores, quatro treinadores na cidade de grande nome, e mandámos vir o Eriksson, que era o quinto. Sven-Goran Eriksson tinha sido um jogador modesto que se tornou treinador logo aos 28 anos. Numa ascensão meteórica, levou o Dogre Force, da terceira para a segunda divisão, foi contratado para o IFK para Gotemburgo e ganhou a Taça UEFA. Agora, com apenas 34 anos e dois clubes no currículo, chegava a Lisboa para orientar um dos mais históricos emblemas europeus. O Eriksson chegou ao Benfica, o Benfica era uma equipa de prestígio mundial, e o Eriksson chegou com... Bom, vinha do Gotemburgo, ganhou uma Taça Europeia, mas era muito novo, portanto. Ele jogou muito pouco futebol em equipas de segundo plano da Suécia, mas isso também não é importante. Veja-se o caso do Mourinho, por exemplo. Portanto, o passado de um treinador enquanto jogador, penso que nunca foi relevante. Acontece é que o Eriksson, desde muito cedo, denunciou uma capacidade de chefia e de organização que, entre nós, não é habitual, como se sabe, não é? Porque cá trabalha-se um pouco à base do improviso, e se agora isso ainda às vezes acontece, então há 20 e tal anos ainda mais. Portanto, o Eriksson era uma grande novidade entre nós, e era um garante de qualidade. Quando o meu agente suede, Padrio Lance, me contou e disse que o Benfica seria interessado, eu disse que sim, estou vindo. Porque, eu quero dizer, Benfica, hoje, e até 82, um grande clube, um grande clube, famoso no mundo todo. E o Eusebio, claro, todos no mundo do futebol conhecem o Eusebio. Então, eu acertei-o, e falámos dinheiro depois. Eu disse sim, e depois falámos dinheiro. Demorou poucos dias a desconfiança em torno do jovem treinador. Eriksson chamou para adjunto Tony, o antigo capitão de equipa. Declarou a sua antipatia pelo antijogo, e provou-o em campo. O Benfica pratica agora um futebol de ataque, e a toda a largura do terreno. A equipa pressiona logo à saída do adversário, joga em velocidade, e com segurança de passe. Acabam os estágios antes dos jogos em casa, e os jogadores exibem a mesma atitude em todas as partidas, na luz ou fora de portas. As diferenças são claras. Filipovic dirá na altura, nós éramos cordanos, Eriksson fez de nós loucos. A equipa do Benfica, como disse, quando veio o Eriksson, começou a acreditar que era possível fazer essas coisas. Imos para dentro do campo, e ele dizia-me que eles não têm três pernas. São iguais a vocês. Os senhores jogam, têm que ter cabeça, e toda a gente tem que marcar. Eu queria que toda a gente marcasse, quando tivéssemos o bolo jogávamos, quando não tivéssemos tínhamos que marcar. Não havia atletas que não pudessem marcar. Quem não marcasse, não jogava. A forma como o Eriksson jogava, seja na luz, se fosse na luz, se fosse em Roma, se fosse no Manchester, se fosse em Alvalade, a forma era sempre a mesma. Nós tínhamos aquela forma de jogar. Jogávamos em casa e fora, com a mesma disponibilidade, com a mesma maneira de jogar, em qualquer lado. Não era um treinador que chegasse, que íamos para Roma, e ele diríamos a nós, vamos ter que fechar mais aqui um pouquinho, estar mais na contenção, esperar mais para a equipa deles. A forma era igual. Era o 4-4-2 que nós jogávamos na altura, dentro daquilo, de uma zona que normalmente nós sabíamos quando era em termos defensivos estar, mas nada, não abdicava, ele não abdicava de jogar em casa e fora da mesma maneira. Para o cenário ficar ainda mais perfeito, o treinador chama parado junto Tony, o antigo capitão de equipa que deixou os relevados há apenas um ano, e que é símbolo da mística encarnada. De um lado, um jovem técnico nórdico, vencedor, com métodos inovadores, e apaixonado pelo futebol de ataque. Do outro, um profundo conhecedor do futebol nacional, do balneário, e das exigências do público da Luz. Esta dupla tem tudo para fazer história. Ao contrário das revoluções operadas no treino e no modelo de jogo, Eriksson pouco mexe no plantel. Agrada-lhe a matéria-prima que encontra. Do lado das saídas, destaque para os avançados Jorge Gomes e Reinaldo. Quanto a entradas, apenas três. O Corrião Delgado e o Central Oliveira, que vêm para ser alternativas e não primeiras escolhas, e o regresso de Diamantino, o promissor médio-ofensivo que o Benfica recortou em 77 ao Setúbal, e que rodou por empréstimo no Amora e no Boa Vista. Chega, entretanto, o Eriksson, o Benfica exige o meu regresso. Eu assinei um contrato com o Boa Vista, que não era válido, ou por outra, só era válido se o Benfica me dispensasse definitivamente. Ficava a ganhar o dobro do que ganhava no Benfica, a essa altura. Mas pronto, tive que regressar, porque era obrigatório regressar. O Benfica faz uns jogos com o Vasas de Budapeste, particulares e não sei o que, eu nem sequer era convocado. Vem de Internacional lá do Boa Vista para o Benfica para não ser convocado. E algumas daquelas opções continuavam. E eu não gostei, também já tinha outra maturidade, apesar de ser com 20 anos, mas já tinha dois anos de primeira divisão. E aí sim, já fui até com as pessoas descontentes e dizer que me queria ir embora. Queria rescindir o contrato e que me queria ir embora. O Eriksson, entretanto, falou comigo e disse-me para esperar e tal, e não sei o que, e eu acabei de esperar. E depois, numa digressão aos Estados Unidos e ao Canadá, eu já fui, foram 20 e tal jogadores, eu já fui, mas era sempre uma das últimas opções nos jogos. Mas para azar do Eriksson, eu entrava e acabava sempre marcar dois, três golos em cada jogo. mesmo em pouco tempo. Aqueles jogos também que nós ganhámos aos oito e aos nove, o certo é que eu entrava dez, quinze minutos e acabava sempre a fazer golos. Pronto, e a partir daí passei a ser uma, passei a ser uma opção muito viável e depois como titular. E depois, pronto, a partir daí foi aquilo que se passou até acabar. Eriksson prefere trabalhar com um plantel curto, pouco mais de 20 atletas. A espinha dorsal da equipa vai assentar no Guardião Bento, crónico titular do Benfica e da Seleção. Numa defesa comandada pelo capitão Humberto Coelho, secundado por Veloso, Pietra e António Bastos Lopes. Num meio campo recheado de talento onde moram João Alves, Carlos Manuel, Cheu e Xalana. E num ataque onde Nené e Filipóvich ensaiam uma dupla imparável. O técnico tem ainda ao seu dispor valores como Álvaro, José Luís, Alberto Bastos Lopes, Frederico ou César. Há um potencial tremendo na luz. Veremos do que é capaz quando começar a competição. É uma honra poder falar desse plantel porque há uns anos para cá descobri que esse foi o melhor Benfica que eu vi. não o Benfica que me contaram ou o que eu descobri. O Benfica que eu vi juntou-se ali realmente uma categoria de jogadores, alguns muito bons tecnicamente, outros muito bons taticamente e um bom treinador. Para mim, esse é o melhor Benfica que eu vi. Nesta primeira apresentação ao seu público, a equipa da luz mostrou um estilo de jogo diferente daquele a que estávamos habituados. Para o fronte a baliza, muitas vezes, quer por lançamentos largos, quer pela movimentação dos seus homens sem bola, fundamentalmente a partir do meio-campo. Estes foram, quanto a nós, os aspectos mais relevantes de uma equipa onde Alves foi mestre e Humberto Coelho, de Xelana, Filipovic e Nené tiveram apontamentos superiores que chegaram a entusiasmar a cerca de 30 mil pessoas que se deslocaram ao estádio da luz. Aos 10 minutos, Xelana antecipou-se ao guardião Magiar e de cabeça faz o primeiro golo da sua equipa. Os encarnados a jogar com bastante velocidade e a trocar a bola à primeira criaram outros lances de perigo dos quais sairia aos 27 minutos o segundo gol do Benfica por intermédio de Filipovic. No entanto, os húngaros conseguiram sacudir a pressão benfiquista e decidindo-se pelo ataque conseguiram por intermédio de Milázi um belo golo. De imediato, os benfiquistas aumentaram a velocidade das suas jogadas e repuseram a diferença por Nené em lance do qual não temos imagem. Colocando em 3 um resultado, marca com que se atingiria o intervalo. No recomeço notou-se menos frescura por parte de ambas as equipas. No entanto, embora Nené, Xau e Xalana tivessem a oportunidade de marcar, seriam os húngaros que reduziriam para 3-2 graças à execução de um livro provocado por Humberto Coelho sobre a Socolai. O árbitro da partida Sr. Graça Oliva invalidaria um golo ao Benfica pouco depois por cargo ao guarda-redes húngaro em cima da sua linha de baliza. Nené fecharia a contagem para a equipa do Benfica acorrendo a um livro cruzado marcado por César. O resultado final de 4-2 dá a entender por aquilo que vimos que estamos perante um Benfica bem diferente do ano passado pelo menos neste primeiro ensaio. O Benfica regressou ao seu campo onde fez ontem contra nós uma exibição difícil de igualar por qualquer equipa europeia de grande nível. Com o futebol total e envolvente fazendo mover todos os seus jogadores Eriksson está a revelar seu treinadorizado para a equipa disse campeã de Portugal que esperemos venha a ter voos mais largos e mais concentrâneos com a classe que ontem evidenciou. Os 40 mil espectadores que seguiram maravilhados esta grande partida de futebol só teve o seu lado negativo por parte da arbitragem não viram o campeão húngaro dar mostras do seu valor não porque não o tentasse fazer mas sim por mérito da equipa da casa que não deu um palmo de terreno ao seu adversário. O Benfica iniciou o jogo em bom ritmo disposto a resolver depressa à questão o marcador contudo só funcionou pela primeira vez aos 36 minutos de jogo quando Filipovic finalizou de cabeça um passo de Humberto também de cabeça na sequência de um livro avontado por Alves. Um golo de grande beleza e que veio escaldar o público presente que já por diversas vezes tinha saltado de entusiasmo do seu lugar. Aos 5 minutos da segunda parte o Benfica fez 2-0 por Humberto Coelho em lance de boa execução. Aos 60 minutos Alves nação da Enec passando por 3 defesas isolou-se e rematou-se em defesa para Kovacs. Exatamente à meia hora do segundo tempo Alves fez um chapéu sobre a defesa húngara colocando a bola nos pés de Xelana que rematou forte embora a bola tabuasse num defesa erudindo assim o guardião húngaro. Aqui uma boa defesa de Bento. A 2 minutos do tempo do encontro Carlos Manuel fugiu pela direita sentou para a pequena área e Nené limitou-se a empurrar a bola para além da linha final. O campeonato arranca e o Benfica de inspiração sueca entra de forma absolutamente avançaladora. O capitão Humberto Coelho aponta ao caminho faz o único golo em espinho e oferece a primeira vitória aos encarnados. A 2ª Ronda a sempre difícil receção ao Boa Vista redunda num passeio 3-0 com um golo de Carlos Manuel e bis de Nené. A primeira sensação do golo surgiu aos 4 minutos quando Coelho surpreendeu o Bento com um chapéu. No entanto a bola saiu pela linha de fundo junto ao posto esquerdo. Aos 11 minutos Carlos Manuel atirou fortíssimo. Matos estava batido mas a bola embateu estronosamente na barra. Pouco depois Nené desperdiçou a excelente ocasião de inaugurar o marcador. Aos 17 minutos Reinaldo cabeceou ao lado após defesa incompleta de Bento. Na resposta Carlos Manuel foi rasteirado perto da grande área de Boa Vista. Na marcação de Respeto e Bolívar Alves obrigou Matos a defesa difícil para Canto. À meia hora o Benfica fez um 0 por Xelana que emendou bem um passo de Nené para a frente da baliza. Até a final da primeira parte o resultado não se alterou. Aos 3 minutos do segundo tempo Carlos Manuel bateu Matos e elevou para 2 a 0. Aos 8 minutos Piretra foi empurrado pelas costas dentro da grande área dos visitantes. Porém o árbitro o escalabitano Mário Luís nada acimilou. Aos 12 minutos Nené fixou o resultado 3 a 0 após jogada individual. Em resumo rápido solto alegre evidenciando a excelente condição física e grande sofridão pelo golo o Benfica impôs-se claramente a um Boa Vista que esteve longe do nível futebolístico a que seguindo nas últimas épocas. Primeiro quarto de hora ataque maciço por banda dos encarnados. A equipa do Vitória de Setúbal montou-se de certa forma sobre a sua zona defensiva. Uma certa fortuna e também por parte da equipa do Benfica um certo mau remato como este por exemplo de Alves. O Vitória de Setúbal no seu primeiro contra-ataque aqui Artur a meter o esférico para a faixa central e Ferrando Cruz a fazer o golo. Portanto primeiro contra-ataque com princípio meio-fim primeiro remato à baliza de Bento e um golo. Daqui em diante a equipa sadina foi totalmente diferente daquilo que havia sido nos primeiros 15 minutos uma equipa muito mais solta imprimindo um ritmo e uma velocidade ao encontro e obrigando o Benfica a pôr à superfície toda a gama dos seus recursos. Carlos Manuel foi contra nós a grande figura do encontro. O melhor jogador em campo. Os telespectadores terão a oportunidade de o ver em alguns lances neste curto resumo de 3 minutos. Aí está agora com Trindade fora da baliza Nené não conseguiu. Vai nascer o golo da igualdade. Filipovic vai rematar assim Trindade mal colocado também tapado um tanto a defesa do Vitório de Setúbal a consentir este golo quanto a nós. Mas Carlos Manuel vai fazer a grande jogada do desafio assim à linha e Nené este espetacular golo que sobre uma página internacional teria honras de grande rival. Era o 2-1. Xelana vai proporcionar agora aqui a Filipovic uma bela jogada bola no peito e depois passagem para o pé remato muito por cima. Aqui a Trindade o grande Nené já está sem o da situação vai ver Filipovic do lado contrário vai-lhe meter o esférico e ele vai cabecear fazendo o 3-1 arrumando aquilo que se pode dizer o resultado do encontro. Foi um bom encontro bem disputado com bons nacos de futebol muita competição e acima de tudo com aquela correção de que fizemos sinal no princípio. O Benfica equipando todo de branco e jogando à nossa direita esteve em dificuldade para se impor aos Salgueiros equipa que regressou esta época à primeira divisão após uma ausência de 20 anos. O Benfica convidado assim, portanto a atuar no andamento de ataque e na verdade os Lisboetas aceitaram o convite. Atacaram sempre mas mal muito mal mesmo no estilo de despejar bolas da área salgarista e portanto a vantagem para a defesa da equipa norteanha e para o seu guarda-redes barradas. Um jogador muito atento e que soube colocar sempre no melhor sítio. Ao intervalo o resultado de 0-0 permeava os pupilos do professor Henrique Calisto e castigava sem dúvida a descolvida atuação dos vice-campeões nacionais. Os jogadores benfiquistas não souberam fugir à marcação adversária Carlos Manuel ainda procurou descrindo lateralmente de modo a permitir as entradas de Humberto Alves ao Filipovic mas sem êxito. no segundo tempo não se restaram alterações Benfica a atacar Salgueiros a defender e bem um Benfica sem encontrar soluções para entrar na área da equipa de Paranhos uma noite não da equipa da luz o bolo aconteceu aos 58 minutos um autobolo diga-se Soares ao disputar o esférico com Humberto tocou o esférico com infelicidade levando-o a passar sobre as arradas se a equipa da luz animasse com este gol e mais pressionasse para ampliar a marca mas tal não aconteceu e foi o Salgueiros que dispôs de duas oportunidades que Bente negou com valentia no final vitória do Benfica por um zero e um mau ensaio geral da turma do sueco Eriksson para o jogo de quarta-feira contra o Betis Consequência do segundo lugar alcançado no campeonato o Benfica ia disputar a Taça UEFA a antecessora da Liga Europa reunia então os clubes de topo do continente com exceção dos vencedores dos campeonatos e taças nacionais toda a prova se desenvolvia num esquema de iluminatórias a duas mãos incluindo a final os grandes candidatos à vitória na edição de 1982-83 eram Roma Anderleste Anderleste uma situação que deu a sensação que deu a sensação de golo a muita gente no estado de luz meio a casa se levantou a bola ficou nas malhas laterais como viram aqui está uma jogada que levantou alguns problemas uma eventual falta sobre o Nené que de facto as imagens nos deixam ver que não existiu agora aqui sim ficamos com a ideia de que houve cá temos a repetição a intenção de jogar a bola mas também depois o defesa viu que não tinha hipótese e na nossa opinião terá cometido falta sobre o Nené o árbitro inglês Cotney deixou passar ele estava bem colocado melhor que nós como é evidente mas as imagens não nos deixam grandes dúvidas a pressão atacante encarnada aproveitando exatamente a sedência de terreno do Betis que apenas colocava na frente o Diarte o Paraguai que mais tarde viria a marcar o gol e o Ringo um povoamento denso na grande área do experiente guarda-redes do Betis na bola lá temos o número 4 Carmelo a jogar a livro fez ele uma excelente partida a grande penalidade foi a carga sobre os Romualdes a marcação da mesma por Nené o árbitro mandou repetir a primeira porquanto marcação da primeira vez o Nené fez a paradinha que efetivamente é ilegal e o árbitro muito bem mandou repetir são imagens já do segundo tempo em que o Betis entrou com uma maior determinação atacante nesta segunda parte o Betis fez entrar o britânico Peter Barnes o louro Peter Barnes que aqui temos o golo de Padinha Padinha que também entrou na segunda parte para o lugar de Diamantino um pouco de recarga mas marcado com muita oportunidade e logo a seguir lá temos o Biosca que acabou de entrar e a ser ele o grande responsável por esta jogada que vai dar o golo marcado assim desta forma sem defesa para dentro por o paraguaio de Arte e o Benfica sofre um golo a acabar eu lembro-me desse jogo acabar e fui ter com o meu pai para lhe dar um beijinho e ele disse-me não me chatejo vai-te embora daqui foi mesmo assim que ele me disse não me chatejo vai-te embora daqui e eu naquela minha inocência ainda continuei atrás dele e ele sem me dar justificações depois vi mais tarde vi a compreender o porquê daquele resultado que era um resultado muito mau que o Benfica sabia de antemão que se fosse a Sevilha o Sevilha é uma equipa fortíssima o Benfica vai para a Sevilha com o resultado 15 dias depois é mau para aquilo que o Benfica tinha jogado para o que o Benfica produziu nesse jogo o resultado 2-1 foi muito mau os golos de Nené e Padinha dão vantagem ao Benfica para a segunda mão um Benfica que jogou muito ao ataque teve bonitas jogadas criou espaços numa defesa fechada criou oportunidades que desperdiçou o que é grave dada a sua condição europeia aqui Vítor Madeira vai ao homem não vai à bola é necessário que a dureza para os lados do Estril seja refriada há vermelhos e muitos amarelos para aqueles lados aqui gola no lado ao Benfica considerou o árbitro fora de jogo ao capitão Humberto o fiscal de linha está de bandeirão levantada ora vejam dominou territorialmente o Benfica o Estril também lhe o permitiu a defender o Zero denotou todavia ao Benfica lentidão de execução e falta de espontaneidade no remate um belo lance ao segundo poste bola cruzada Nené a meter Filipovic a falhar à boca da baliza poderíamos dizer que o meio campo encarnado é macio quer defender quer atacar isto é muitos pianistas muitos artistas para um piano que não tem que eu carrego aqui Abrantes que esteve muito bem a intervir o lance do golo rapidez de execução reparem Pietra mete para Alves primeiro toque vai aparecer Nené não prepara remata é o golo o golo da vitória o golo que valeu 2 pontos o Benfica deslocou-se a Sevilha onde defrontou o Betis que aqui vemos nas imagens aqui é Alves que fala incrivelmente o golo certo agora chegou a atirar por cima da barra desde na aula o Betis atacou bem e conseguiria marcar o seu primeiro golo aos 24 minutos por internet Rincón aí está vai ver retição aí está Cardenosa lançou Rincón bateu a cinto porém o Benfica reagiria e pouco depois Carlos Manuel atiraria forte e ao lado vamos ver o alanço o Betis pressionou bastante bem mas Bento opôs-se sempre com grande valentia o Benfica virá a obter o seu primeiro golo por intermédio de Carlos Manuel aí está Alves passa para Carlos Manuel que dispara a bola em debato do posto mas não há defesa possível para o guardião espanhol aí está Alves Carlos Manuel fortíssimo no último quarto de hora a pressão benficista acentuou-se e Nené fez o segundo golo para a sua equipa depois de um passo extremamente bem feito de Alves Alves que foi o motor de toda a equipa aí está uma segunda parte tremenda leva o Benfica à vitória Carlos Manuel e Nené dão a volta ao jogo e durante os dez minutos finais os mesmos espanhóis que queriam vingança batiam agora palmas à circulação de bola da equipa portuguesa foi um jogo difícil um jogo extremamente difícil para nós o Silvia tinha uma grande equipa eu me recordo de um lateral esquerdo do Gordilho que fazia aquele carregador todo uma facilidade nós estávamos à espera disso mas era um jogador que fazia a diferença também a relação a outros tinha uma equipa forte e o apoio do público e nós na primeira parte tivemos algumas dificuldades muitas dificuldades e estávamos a jogar fazer um jogo direto futebol direto e e tivemos muitas jogadas contra o Sevilla uma vez que eles fizeram uma primeira parte impressionante estávamos a perder um azer estávamos eliminados e chegámos era o primeiro jogo em termos de competições europeias do Sven do Eriksson e chegámos e quando acabou a primeira parte íamos para o balneário só os nossos olhares uns para os outros sentíamos que íamos chegar ao balneário e o Eriksson ia descascar em nós que era uma coisa dele era isto que nós estávamos a sentir e quando chegámos ao balneário sentados nos bancos foi o contrário o Eriksson disse-nos que estávamos a jogar muito bem fazemos uma primeira parte fantástica que estávamos a perder e que na segunda parte ainda iríamos melhorar muito mais e iríamos ganhar o jogo o Benfica na segunda parte jogou à Benfica jogou à portuguesa e ganhamos 2 a 1 e todo o estádio no final do jogo aplaudia a equipa de pé porque foi realmente jogar à portuguesa e jogar à Benfica os jogadores do Benfica tiveram um caráter muito grande e conseguiram dar a volta ao jogo na segunda parte o Benfica vai para o intervalo perder um a zero e acaba de passar a sementera ganhando em Sevilha 2 a 1 lembro-me que o Betis já não perdia há uma série de anos em casa nas competições europeias o Benfica foi lá iniciar a cavalgada para chegar à final Ora bem este é o primeiro golo o golo apontado por Diamantino começou tudo muito cedo um remato de longe em que nos parece que o guarda-redes Lúcio poderia ter feito melhor aliás Lúcio esteve entre o bom e o menos bom vamos ver aqui o segundo golo Humberto entrar muito bem a fazer um golo bonito um golo espetáculo Humberto que ainda no decorrer da primeira parte haveria de fixar o resultado para os primeiros 45 minutos assim vejam um toque a defesa não vai aliviar da melhor forma e Humberto de longe está ali na meia lua para rematar com algumas culpas para Lúcio bom a segunda parte é praticamente toda ela de Filipovic marca 4 golos o Irouslava ao serviço do Benfica é obra marcar 4 golos no encontro e naturalmente os homens da Bélgica os homens do Loucarem estarão a pensar Filipovic um homem a marcar na próxima quarta-feira e também estarão a pensar bom 8-0 é um resultado que assusta mas eles tiveram cá os seus espiões tiveram cá os homens que viram jogar o Benfica e certamente esses homens também viram jogar o Verzim e verificaram que foi uma boa equipa para um bom treino reparem aqui como Lúcio não vai segurar a bola em definitivo e Filipovic vai chutar para a malha deserta aí temos um lance vistoso Lúcio não vai conseguir suster e depois Veloso aparece oportuno a marcar um bom gol um bonito gol reparem neste gol de Filipovic belra execução o centro de Carlos Manuel à direita à linha que jogou muito bem e Filipovic em raquete autêntica a meter a bola no fundo da rede de Lúcio agora vamos rever para essa repetição mas não é é o outro golo marcado por Filipovic nada mais nada menos que o sétimo agora a passe de Humberto Coelho o abraço e finalmente o oitavo golo e o quarto de Filipovic logo com uma toada atacante que viria a ter poucos minutos depois do início um remate ao poste de Nené vamos ver no seguimento deste livro ao poste mas pouco depois a bola não batia no poste e entrava nas redes é assim que o Filipovic de cabeça da Nené que marca o primeiro golo 1-0 eram decorridos 18 minutos da primeira parte na segunda parte também foram os primeiros 20 minutos aqueles em que o Benfica atacou mais e aqueles em que marcou o segundo golo recarga Humberto Coelho 2-0 aliás as imagens começam com a saída de Schell Schell que se havia magoado no lance perfeitamente fortuito isto com o resultado ainda em igualdade a zero Schellana quanto a nós o jogador mais esclarecido da equipa do Benfica esta tarde vamos ver aqui como Nené perde um gol portanto com a defesa do Vitória de Guimarães completamente aberta isto aconteceu várias vezes lá está Schellana poderemos dizer que o Benfica pautou o seu jogo praticamente todo pelo flanco esquerdo esquecendo-se que existia flanco direito ou melhor Pietra hoje esteve desastrado aqui em entrada de Veloso Silvino muito bem entre os postos e fora deles mas o jogador do Benfica o capitão Humberto a fazer falta a tirar o esférico das mãos do guarda-rede adversário o Vitória de Guimarães aqui é desperdiçar uma oportunidade vejam desta forma foi Paquito tinha necessidade de dominar melhor a bola agora Schellana uma vez mais precioso vai entrar na área e reparem a falta que vai dar lugar ao primeiro penalti por Barrinha Schellana é impedido de prosseguir com o esférico o árbitro foi perentório estava no lance e Nené vai apontar desta forma a arte de mal marcar penaltis valeu Carlos Manuel surgir derrumpante e oportuníssimo a bater Silvino um zero ao fim dos primeiros 45 minutos logo no início da segunda parte desta bonita jogada vejam Nené abrir Diamantino a entrar o remate a sair um nada ao lado ainda a bola tocada por Silvino aqui um gol bem do lado dois jogadores em fora de jogo eram Diamantino que recebia a bola e Filipovic que lhe é passada Silvino impecável muito bem poderemos mesmo dizer o esteio da equipa minhota reparem nesta jogada Nené Schellana e vai nascer daqui a segunda grande penalidade do jogo assim é agarrado por Mursano e Nené vai apontar desta forma repara faz a paradinha e depois diz a Silvino eu vou entregar a bola sobre o teu lado esquerdo Silvino mexeu-se mas Nené marcou muito mal o penal o Guimarães ainda tentou reação mas um zero bem pois talvez o Benfica não encontrasse resistência tão consistente sobretudo merecendo um bom escalonamento do marítimo por todo o terreno maiormente na zona frontal à sua baliza e na zona da sua área onde dificilmente o Benfica lá chegou e conseguiu criar uma vez um tento e praticamente por aí se ficou evidentemente que houve mais duas ou três oportunidades para Nené e Filipovic mas também o marítimo por uma ou outra vez chegou a causar bastante perigo frente às balizas de vento uma delas até mesmo Flávio completamente isolado pois não conseguiu desfeitear o guarda-redes do marítimo portanto vitória bastante difícil do Benfica no Funchal um gol solitário de Nené que dita para os encarnados da luz a conquista dos dois pontos tão preciosos para a manutenção quer do primeiro posto quer de toda a forma como o Benfica vem liderando o campeonato nacional já estamos a ver imagens do Benfica ao Ocarano Benfica que sofreu um golo nesta jogada por Van der Riet aos oito minutos um golo muito feliz vamos ver a repetição a bola é desfarida praticamente sem ângulo e por pouco que o Van der Riet não perdeu o controle do esférico o que o Van der Riet O Lokaran é o adversário que cai em sorte na segunda eliminatória. Na Luz, Nené e Pietra constroem o resultado. Na Bélgica, o Benfica volta a exibir mestria na arte de virar resultados. Van der Hoop marca logo aos 8 minutos, mas Filipovic dá a volta ao texto em mais uma segunda parte de exceção. Contra-ataque, eu vi o Benfica a jogar no estrangeiro, foi a única vez, contra o Lokaran, em que estávamos a perder 1-0 à primeira parte. Lembro-me depois do Pietra me dizer, é Paulo Eriksson, a única coisa que nos disse ao intervalo foi, vocês estão a jogar bem, vão ganhar este jogo limpinho e ganharam 2-1. Os encarnados estavam já apurados para os oitavos de final da Taça UEFA e faziam-no com uma facilidade que punha em sentido a concorrência. Música Música Nemé e Filipovic marcam 3 golos cada um e alimentam um empolgante duelo pelo título de melhor marcador da equipa. Se nós olharmos para uma equipa em que os dois pontas de lança rivalizam para serem os melhores marcadores do campeonato, acho que não há treinador nenhum que não esteja descansado com dois homens a faturarem sempre na frente. O Filipovic era, na altura, talvez o melhor estrangeiro a jogar no futebol português. Eu não me lembro, na altura, de existir nenhum ponta de lança como o Filipovic. Era fino o Filipovic, era um jogador que muito feriu na cara do guarda-redes e há uma coisa que comprova muito nesse ano. O Nené não marcou tantos golos nas contas europeias. O Filipovic é o melhor marcador da Taça UEFA. O Filipovic só não marcou em dois jogos. Ele não marca em Sevilha contra o Betis e não marca gols ao Anderlecht. De resto, marcou gols em todos os jogos. Estávamos já em novembro e o Benfica seguia imparável. Em 13 jogos oficiais, 13 vitórias. 8 no campeonato, 4 na UEFA e 1 na Taça. Na corrida pelo título de campeão nacional, que era o que mais importava, permanecia de pedra e cal na liderança com mais 2 pontos que o Porto e 3 que o Sporting. A baliza à guarda de Bento, escoltada por Humberto, Bastos Lopes, Veloso e Pietra, ainda só fora atingida por uma única vez. Na frente, Filipovic, Nené e demais companheiros já tinham feito 19 golos. Agora, vinha aí o teste de fogo, a recessão aos dragões. Uma oportunidade perdida por Nené, a jogada de Carlos Manuel. Daqui vai nascer o primeiro gol. Triangulação perfeita, Bastos Lopes, Nené, Nené, Bastos Lopes. Podem rever o lance. Vejam como a bola vai ser tocada por Nené, numa nesga de terreno para Bastos Lopes segundo, e este, na passada, a bater com seca regressado à baliza do Futebol Clube do Porto, no Campeonato Nacional, sem apelo nem a grado. Aqui, uma jogada onde o Futebol Clube do Porto podia ter chegado à igualdade. Bento agora, assim, extemporaneamente das redes, a ficar fora do lance, e depois o Futebol Clube do Porto a não conseguir o melhor no alvejar da rede adversária. Acontece aqui um caso frasco a entrar. Humberto Contanos não faz falta. O árbitro considerou que foi fora da área. Enfim, o lance desenrola-se ainda fora da área, mas o capitão da equipa do Benfica vai jogar a bola. Reparem. Neste pontapé de canto, Fonseca o único erro no decorrer da partida. Filipovic falha por uma unha negra. Carlos Manuel, em grande, sobre o lado esquerdo, vai deixar para Veloso. Estupendo a aparecer na colocação, na força do remate. Era o 2-0. Parecia que as coisas poderiam estar resolvidas, mas não. O Futebol Clube Porto é também uma grande equipa, digna do Benfica. Aqui, o 2-1. Os jogadores do Benfica reclamam. Não há nada para reclamar. O golo perfeitamente limpo. Reparem como a bola vai chegar em Nassu. Perfeitamente em jogo. Não há nada para reclamar. A defesa do Benfica é que não conseguiu desenvencilhar-se. e Nassu, perfeitamente à vontade. Estávamos praticamente no termo da primeira parte. Temos aqui uma jogada que fica-nos a sensação de que o Sousa faz grande tonalidade sobre Filipovic. Vai entrar de trás e vai carregar pelas costas. Revejam. Filipovic a dominar. Sousa a entrar. Enquanto a nós, a carregar pelas costas o número 8 do Benfica. Aqui, uma perdida de Gomes. Podia ter feito o 2-2. Humberto a salvar sobre a linha. E finalmente vai surgir o terceiro. Reparem neste passe estupendo da Filipovic para Diamantino. O lado direito, como Erickson tinha mandado. E depois, a forma como Nené vai aparecer para o cabeceamento normal. No primeiro clássico de Erickson, os homens da retaguarda são os primeiros a brilhar. Alberto Bastos Lopes abre o ativo aos 12 minutos. Veloso leva à luz ao delírio aos 35. No entanto, pouco depois, Inácio reduzia para os Dragões. Estava quebrada a imbatibilidade de Bento, mas tinham sido precisos 565 minutos para o fazer. O jogo seguiu com incerteza no marcador, até que Nené colocou um ponto final na ansiedade. 3-1 a 5 minutos do fim. Com o Sporting a perder pontos na mesma jornada, a ronda número 9 não poderia ser mais lucrativa para o Benfica. Era cada vez mais líder. Agora, com 4 pontos de vantagem sobre o Porto e 5 sobre os Leões. Uma das maiores enchentes registradas no campo da avenida em Vila de Conde, numa partida rioada de Benfica, que começou praticamente com uma interrupção. Isto porque se verificou uma aglomeração excessiva do público num dos topos do jogo e foi necessário aguardar cerca de 30 minutos para que tudo estivesse em ordem a fim de que o jogo pudesse prosseguir. Foi um período de grande movimentação aqui, um campo contra a equipa do Rio Ave com o guardião a deter muito bem. Um anse de ataque do Benfica, em existência baixo-flopos, num excelente remato, a bola a passar mesmo ao lado, junto à base do poste, da baliza Vila Condense. Persistindo, é a equipa da casa. Aqui uma meia-volta de Nha Bola, como viram, Veloso ao poste, o arco saiu demasiado pronunciado. E mais um lance ofensivo por parte da equipa da casa, com pressão e até o remato por parte de Pires. Um excesso de vento e o inerente cartão amarelo. Houve, aliás, quatro, três para homens do Benfica, um para Rio Ave. Não perdeu o Benfica ou a oportunidade de contrato de ataque, mas foi ainda o Rio Ave e aqui um lance em que quem apareceu a tirar um do donado ao lado da baliza. Já na segunda parte, as equipas deram a sensação de jogarem nitidamente para a igualdade. Só que, por alturas dos 20 minutos, aconteceu o golo solitário. O lance começa aqui. Um ataque da equipa Vila Condense, a bola rejaçada, Diamantino, atirando em profundidade para Nené, apanhando em contrapé a defesa do Rio Ave e o golo. Vamos ter a repetição. Foi, na verdade, uma oportunidade, aliás, tão característica em Nené. Aqui o temos. Em boa velocidade lhe atirar para o fundo da baliza. este lance coincidiu de resto com uma alteração forçada na equipa do Rio Ave, a saída de Duarte, defesa esquerda e a substituição por Samuel. Porfiou a equipa do Rio Ave, mas aí o Benfica, perfeitamente mentalizado na ideia de que poderia conservar o 1-0 e então foi a vez de defender francamente bem, sem cerimónia, atirando-o para fora quando era caso disso e mostrando-se a altura de conservar o avantagem perseguosa que acabou por conservar em Vila do Conte. Estamos já nos lances finais, o apito, o termo da partida, quando a noite já ameaçava a próxima vez. Os oitavos de final, o Benfica defronta o Zurique. Depois de quatro vitórias nos quatro primeiros jogos, os encarnados vão à Suíça empatar a um. As dúvidas teriam de ser desfeitas na luz. O Benfica competia no mínimo e equilibrar a partida, uma vez que o seu adversário era a equipa anfitriã, que abende-lhe tentar fazer tudo por tudo para ganhar o encontro, o que acabou por não conseguir. Aqui o remato da Xalana que sai torto ao lado da beleza e o equilíbrio foi a nota dominante em todo o encontro com jogadas alternadas de quarto a parte, jogadas onde, diga-se passagem, a velocidade esteve bastante ausente. Daqui vai sair uma oportunidade de golo para o Zurique, oportunidade que Alberto Bastos Lopes não deixa concretizar. Veloso, número 4, um jogador que esteve muito bem ao longo de toda a partida. Aliás, a defesa jogou com a alteridade excetoando o lance do golo, onde ficou completamente parada. O lance do golo que veremos mais tarde. Uma saída de vento que o Guardião computou como uma defesa de excelente recorte. Mais uma vez, o Benfica a jogar muito bem no seu setor recuado e Carlos Manuel, o homem que hoje esteve de serviço aos pontapés de canto e o Benfica brilheceu de vários a marcar um pontapé de canto de onde sairia uma jogada perigosíssima. Humberto Coelho foi o jogador vestido na origem desse lance que vai ele com a bola, recebeu-a e não faz o golo por pouco. Foi aos 41 minutos da primeira parte. O encontro teve o primeiro tempo de que estamos a ver as imagens finais pautado pelo Equilio e sem golos como é do conhecimento geral uma vez que a RTT transmitiu este jogo em direto. Nesta jogada o suculente Rufa vem de trás a defesa do Benfica completamente parada a ver passar o lance e o jogador e conseguiu fazer o golo um golo que não deve ter sido muito difícil pois Rufa apareceu sozinho a cabecear e daqui surgiu o gol do Benfica. Nené ao poste e Filipe Alvides atirou lá para dentro para o fundo da baliza fazendo um a um aos 42 minutos do jogo. Portanto o Zurich esteve a ganhar durante cerca de 7 minutos. Vamos ver a repetição do lance o golo novamente marcado por Carlos Manuel e o Humberto que finalmente conseguiu aplicar a sua certeira cabeçada para trás deixando completamente batida a equipa do Zurich permitindo a Nené uma intervenção que propõe no meu gol a bola foi oposta e a Filipe Alvides o remato certeiro que faria o golo da equipa encarnada. logo aos 5 minutos um certo atabalhoamento da defesa visitante permitiu a Filipe Alvides inaugurar o marcador. Pouco depois Alvides na marcação de um livre quase fazia o segundo golo o qual contudo não demoraria muito a aparecer. A bola viajou de jogador para jogador até ser colocada em ótimas condições à frente de Carlos Manuel o remato deste foi indefensável para Botelho. Indestino na ofensiva e com o veloso mais adiantado no terreno Frederico fez hoje a posição no lateral esquerdo recuando Alberto Baixo Lopes para o lugar do seu irmão Baixo Lopes I o Benfica dominou completamente os acontecimentos frente a uma mora que raramente ia além da linha divisória. A goleada esteve mesmo iminente mas os postos evitaram que o golo surgisse arremates de Nené e Filipovits no mesmo lance o 3-0 com que se atingiu o intervalo precava assim por uma certa exigilidade. No segundo tempo tudo foi diferente talvez seduzidos pela aparente fragilidade amorense o Benfica deu largas na sua defensiva. Aos 6 minutos José Rafael solicitou Ribeiro e um chapéu deste evento fez o 2-1. Pouco depois Pietra deixava escapar o mesmo Ribeiro que se isolou valendo a decisão de Bento por formar evitar o impacto. Igualdade que surgiria logo a seguir quando o Carlos Manuel ao pretender atrasar para Bento permitiu a intervenção fácil de Caio Camalhota era o 2-2. Valeu que Xalana estava nos seus dias e dos seus pés nasceu a reviravolta. Um raio de fulgurante para a esquerda e depois foi o que as imagens nos mostram. A grande finalidade seria transformada por Nané no terceiro gol do Benfica. O Benfica chegaria aos 4-2. Nané A Nova Luz e os dois golos apontados pelo Benfica valeram a presença dos 40 mil espectadores ontem à noite no Estádio da Luz. Futebol atacante de ambas as partes embora o Benfica mais e melhor. Reparemos no primeiro golo. Humberto para Alves Alves para Humberto de cabeça em salto de peixe fazer um 1-0. Vai nascer logo no início da segunda parte o segundo tempo. Carlos Manuel assim a meter para Timandim que se vencida do adversário e vai centrar largo e em salto de peixe ainda Filipovic uma vez mais ao segundo posto a bater o guarda-rede das holandês. Revejam. Impecável. A segunda parte o Benfica a fazer rodar jovens. Portanto oportunidade para os mais novos. Ali um lance sobre Anne que nos deixou algumas dúvidas quanto à grande finalidade. Mas embora com jovens os encarnados ainda estiveram eles mais perto de aumentarem a vantagem como por exemplo neste lance foi um bom jogo. O jogo de hoje à noite no Estádio da Luz pés embora. O caráter amigável. O Benfica começou de rompante e teria algumas situações de perigo aliás elas seriam constantes no primeiro tempo até a altura do tento marcado por Nené. Aqui vimos uma tentativa do Nené número 7 obrigar a primeira intervenção do vulto do Ordem dos Domingos. Uma resposta João Cabral tenta solicitar o ex-seu ataque bem para sair-se bem. E está Diamantino esteve muito bem no flanco direito vai ao tabelinha Alves Filipovits Alves a sofrer uma carga e do livre Filipovits vai perder uma coisinha soberana de inaugurar o marcador repare-se é um defesa que safa quase sobre o risco e o Nulo a prolongar-se insistência do Benfica quase uma constante no primeiro tempo o Veloso muito bem a apoiar o seu ataque e agora repare-se o Carlos Manuel a tirar ao lado depois de ter rompido a defensiva contrária a não atinar com a baliza e agora a resposta do Alves passa um belo armado de Nelito mas a errar o Alves e aqui é a vez de Xelana também a falhar mérito também para o guarda-redes do Alcobaça e agora a vez de Diamantino uma bela saída de Domingos e teimosamente o 0-0 a persistir no placar Mené avisar com excelente oportunidade o posto mais distante mas ao lado perder-se e é nesta insistência do lado direito pelo ataque do Benfica vemos Alves a dar muito bem e Nené à vontade a fazer 1-0 resultado que já se justificava muito neste encontro imagens imagens da segunda parte atuada da partida não se alteraria o Alcobaça a defender-se e procurar vir mais à frente ao seu ataque repare-se aqui uma carga e a substituição de António Bastos Lopes por Álvaro Benfica que já jogou hoje sem Humberto vir-se assim privado do outro central repare-se aqui Filipe Alvites obrigar Domingos a mais uma defesa e aqui ainda Domingos vamos ver para variar Domingos a fazer uma terceira intervenção repare-se espetacular estirada a negar o golo e João Cabral vai aqui lançar Cabundici e vai nascer o golo do empate repare-se Cabundici e Nelito a fazer o empate após 12 jornadas era o primeiro ponto perdido pelo Benfica no campeonato curiosamente no primeiro jogo em que não contou com Humberto Coelho mas a concorrência estava longe sim o Alco Passa foi um jogo muito difícil num campo pelado que eram sempre jogos muito difíceis de muita luta num golo muito perto do segundo poste num canto que a bola sobrou para ali e eu estava lá no sítio certo como estive algumas vezes mas que foi um jogo muito difícil foi era um campo difícil e o Benfica vinha de uma dos jogos sempre de uma consequência de jogos a ganhar e me empatou mas pronto era pelado o jogador do Benfica não estava habituado portanto é sempre difícil jogar nos meus pelados um claríssimo 4-0 sentencia as contas da eliminatória Filipovic diamantino e nené por duas vezes carimba o passaporte e o Benfica vai a caminho dos quartos de final eu penso que o trampolim que nós percebemos que realmente podíamos estar descansadíssimos com aquela equipa é a resposta que se dá no jogo com os suíços em casa um jogo que à tarde na altura jogava-se muito à tarde não sei porquê tenho emoção de ir ao estádio da luz não só com o Zorico mas com o Locarem a meia-da-tarde e faltar alegremente às aulas esse jogo com o Zorico acaba 4-0 e é um bom estímulo psicológico porque na altura não havia o conhecimento das equipas lá de fora como há agora não havia noção e portanto quando tu vês na televisão uma equipa que joga contra aquele Benfica a bater o pé a pressionar e nós empatamos o jogo vá lá dizer que o resultado é justo na altura era difícil de aceitar uma coisa dessas quando tu vês essa equipa a chegar à luz e encolher-se e a desfazer-se completamente ali à nossa frente eles perderam 4-0 não me lembro de um ataque dos suíços aí fomos mais descansados e eu disse calma temos aqui realmente uma grande equipa e não há excesso de confiança e penso que o Eriksson conseguiu passar essa mensagem à semelhança do que tinha feito no intervalo do Betis lá em Espanha e mostrar nós temos que jogar sempre assim tem que ser sempre assim daí aquelas goleadas daí o mês de dezembro avassalador mas esse jogo foi num feriado o Benfica aproveitou para golear o Zurique por 4-0 e quem elimina 3 também elimina 4 vai agora nascer o primeiro golo da partida apontado por Diamantino um enorme frango digamos mesmo de cair era um 0 e que expressava já a maior supremacia dos encarnados eu chamo a atenção que o Benfica está portanto a jogar mesmo nesses encontros da Taça de Portugal com o seu 11 principal e com os 16 por exemplo que estiveram presentes na luz para o encontro com o Zurique aqui a grande perdida do Atlético ainda com o resultado em 1-0 não foi capaz o jogador Vítor Manuel de bater pente fazer-lhe o chapéu e o 2-0 com o Filipovic não sabemos bem se no final já a bater este é Stronberg sueco que está em Lisboa certamente para ser contratado pelo Benfica Xerona foi substituído por Xau que estamos aqui a ver agora na imagem isto já na segunda parte após o terceiro gol apontado por Humberto e Humberto de novo a dizer um belo passo de Carlos Manuel Carlos Manuel que jogou efetivamente muito bem este do lado direito praticamente os passos importantes da partida os golos quase todos eles foram saíram dos seus pés de referência também para Humberto muito bem não com caráter defensivo mais ofensivo hoje já que o Atlético também não deu muitos problemas mas o que é facto é que Humberto esteve bem e Filipovic um belo jogador quer com bola quer sem bola um jogador que enche o campo por inteiro está em todo o lado Diamantino a jogar na direita depois da saída de Xalana ou melhor na esquerda depois da saída de Xalana com Carlos Manuel à direita e Xau no seu lugar e agora este belo remate de Pietra este tirasse digamos com Adérito já na baliza Adérito a substituir Keihei eu penso que os 16 jogadores na equipa do Benfica principais só denotam respeito para o público respeito para o adversário e não dão um tal Dolce Fareniente à equipa encarnada mas sim concentração competitiva que Stromberg da bancada bem viu a resposta do Benfica este é de João bom trabalho e deste lance aliás de boa labra como se pode ver o Benfica irá desperdiçar por Sambinha uma excelente ocasião isto numa altura em que o Benfica vencia já com zero um golo de Nené logo aos 7 minutos a tomada do Benfica aqui por Diamantino perdeu ângulo de remato e oportunidade durou-se Tony fez uma perninha já perto do final da partida o jogo era de festa e o Marlene se animou neste segundo tempo aqui a causar alguma por junto às redes de Talgado e entretanto substituir a Ben uma espetacular atividade de Figueiredo e já muito perto do final do encontro na sequência deste lance Carlos Manuel para César e o 2 a 0 para o Benfica no final a traça foi entregue a Xéu chegamos então a uma fase um pouco estranha no que diz respeito a resumos e passo a explicar segundo o que pude apurar durante algumas fases de várias temporadas nos anos 80 existiram alturas de conflito não só entre a Federação Portuguesa de Futebol e a RTP como entre o próprio Benfica e a Televisão do Estado o que é que isto significou exatamente na prática significou que durante pequenas fases de várias temporadas deste período os jogos de futebol do Benfica eram só por isso simplesmente não tinham ou transmissão ou gravação por parte da televisão pública isto é válido para várias partidas da temporada 82-83 de várias competições daí a razão pela qual faltam por exemplo os resumos dos jogos entre Benfica e Zurique da Taça UEFA na Luz e o clássico com o Sporting a avalado para o campeonato entre outros esses resumos aos jogos pura e simplesmente ou não existem ou nunca foram divulgados publicamente felizmente normalmente estes conflitos duravam pouco tempo o que foi o caso por isso não se preocupe porque depois desta fase praticamente todas as partidas estão disponíveis fica aqui a explicação e siga o vídeo 1983 começava com aquilo que poderia parecer um terrível presságio na deslocação com a avalado Jordão antiga estrela do Benfica faz de penalti o único gol da partida era a primeira derrota dos encarnados no campeonato mas nada havia a temer seria a única o Benfica o Benfica perdeu o Benfica perdeu esse jogo 1 a 0 para o campeonato mas o Benfica nesse jogo foi melhor que o Sporting só que há aqueles jogos em que nós tentamos tudo e mais alguma coisa para marcar do outro lado estão 11 jogadores também é um Benfica Sporting é um derby por muito mal que as equipas estejam nessa altura há sempre o galvanizar dos jogadores vamos jogar contra o Benfica torna os jogos mais complicados se calhar o Sporting ganhou esse jogo injustamente mas o que fica na história é que o Sporting ganhou 1 a 0 ao Benfica a experiência que eu tenho desse jogo é que não foi surpresa nenhuma bastava lembrar-me que na escola a malta do Sporting andou a prometer a primeira derrota aliás como se passou hoje o Sporting pode dar a 30 pontos mas ficar com o Benfica tem que ganhar para não ser malzinho e o inverso também acontece já tivemos muito mal e com eles campeões mas o que eu lembro dessa semana é que eu comecei a entrar em pânico por ver a confiança da malta do Sporting eu vou ver os jogos do Benfica eu vou para casa e penso não dá para falar de bola com ninguém isto são desimpatíveis mas eles estavam lá aquela confiança eu com 10 anos andava aqui quarta classe talvez não sei primária não sei mas lembro perfeitamente que eu ia para casa irritado com aquele discurso e quando começo a ver os jogos nessa altura que o Sporting tinha um karma de acabar um a um não sei porquê em Alvalade aquilo acabava sempre um a um e muita importância o pior foi quando soube que o árbitro era o senhor Rosa Santos e nós tínhamos uma mala pata com o senhor Rosa Santos eu não sei se ele era benfiquista se não era se era de outro clube não interessa derbis com esse senhor era complicado e perdemos com o penalti nós conseguimos perder esse senhor com o penalti portanto eu não fiquei assim tão surpreendido fiquei mais chateado do que surpreendido foi uma pena claro eu não queria que isso acontecesse mas depois pagaram na segunda volta o Benfica iniciou o jogo em frente atuado atacante mas teve nos primeiros 15 minutos muitas dificuldades de penetração na área dos Nortanos jogou com velocidade o Benfica nestes minutos lateralizou talvez em demasia o seu jogo e os Espinhenses defenderam-se bem aqui é uma perdida de Nené que atira por cima da barra o primeiro lance de perigo e aqui é o primeiro golo do Benfica marcado por Filipe Ovidos num lance cujo mérito pertenceu por inteiro a Alves os Espinhenses raramente atacaram raramente desceram ao meio campo do Benfica e quando o fizeram não criaram normalmente perigo aqui vai nascer um lance em que Alves tem um magnífico remate de primeira vamos ver o segundo golo também por Filipe Ovidos que ficou isolado depois de alguma confusão com dois defesas Nortanos e atirou assim outro lance de ataque do Benfica com uma perdida de Nené Filipe Ovidos que ainda tentou emendar mas não conseguiu e os lances de ataque do Benfica como se vê sucederam-se durante toda a primeira parte aqui é Humberto quem perde outra oportunidade são já imagens da segunda parte segunda parte que teve muito menos qualidade em termos de futebol praticado do que a primeira mas no entanto o Benfica também começou esta segunda parte com vontade de dilatar a vantagem que já tinha aqui é uma defesa de Mendes a cabeça de Filipe Ovidos este é Shell que entrou logo no início da segunda parte a substituir Diamantino vai sair daqui o lance que dará origem ao terceiro golo do Benfica Mendes rechaça Xelana que não se vê chuta e Nené à boca da baliza ainda e Menta fazendo 3-0 a partir daqui o Espinho talvez tenha pensado que poderia marcar e passou a descer com mais frequência ao meio-campo do Benfica mas sem criar nunca lances de grande perigo e seria o 4-0 ainda por Nené assim deste modo até final do jogo nada mais de real se passou das duas jornadas seguintes respectivamente a última da primeira volta e a primeira da segunda um 6-0 ao Braga e um 4-0 ao Espinho confiram que a equipa está para lavar e durar com mais de meio campeonato cumprido continuava líder com 4 pontos de avanço sobre o Porto o Sporting a 7 era já um ponto distante no retrovisor essa época espalha quase a história dos dois clubes aquela coisa do Sporting não nos vamos esquecer que o Sporting um dia ganhou por mais de 6 golos ao Benfica nem sei se acabaram entre a terceira sem a quarta não ganharam um jogo durante não sei quantas semanas e perderam a final da Tasa portanto só o Sporting o que é engraçado traz uma certa animação à rivalidade mas essa vitória só para dizer a vitória do Sporting no Derby claro que deixou a nação Sportingista contente mas bateu forte nos Benfica e daí a resposta muito importante da equipa ter despechado goleadas ou Braga e ter voltado ao seu eu lembro perfeitamente que íamos ao estádio e tínhamos a certeza que íamos ser campeões o jogo de apresentação do sueco Stromberg de quem falaremos mais em pormenor no próximo sábado no decorrer do programa Troféu frente aos búlgaros não foi mais que um treino para ambas as equipas com Erickson a fazer rodar em 90 minutos quase a totalidade do seu plantel isto é jogaram 18 atletas assim para além de Stromberg fora de forma David proveniente dos Estados Unidos mexe-se bem joga com os dois pés também acabou por ser apresentado e José Luiz após longa ausência regressou primeiro golo do Benfica na sequência deste pontapé de cano reparem como a bola vai ressaltar para a cabeça de René e René oportuno virou-se de imediato para a baliza um golo um tanto especial um golo um tanto esquisito mas que não deixou de ter belo efeito o segundo golo do Benfica foi espetáculo com Diamantina jogar muito muito bem um grande plano reparem na mudança de velocidade na forma como se esgueira e depois no centro bem medido para René apontar o golo Baixos Lopes fez uma grande partida mas esteve no golo búlgar foi ele que provocou penalti sobre o jogador do Sporting o búlgar naturalizado português Kostov um efeito decorriam 60 segundos quando a equipa da casa inaugurou o marcador num lance aliás de belo efeito que começa precisamente na defensiva do Boa Vista corte que ir ao conduzindo a bola ele vai entregá-la para Reinaldo Reinaldo por sua vez vai fazer a entrega e atende-se na abertura para a direita o terreno livre o cruzamento e coelho com grande oportunidade vai aparecer a cabecear vale a pena repetir o lance um lance que inclusive não se vê com muita frequência nos nossos campos era o 1-0 era um tónico magnífico para a equipa do Bessa que apareceu remoçada não na sua constituição mas na sua disposição o Benfica reagiu de pronto aqui temos o exemplo dois cânceres consecutivos que garantiu instalou-se no meio campo o Boa Visteiro e o golo da igualdade surgiria apenas aos 25 minutos num lance concretizado por Filipe Ovic e na sequência de um livre apontado à entrada da área uma incursão muito perigosa do Benfica aqui começa o lance o livre apontado e repare-se Filipe Ovic a aparecer a bater de testa e a fazer o 1-1 era a igualdade e também o lançamento de dados para uma segunda parte que não viria a desmerecer de modo algum do que aconteceu ao longo da primeira Bento a ter que aplicar sob a vista aliás jogando no sistema de contra-ataque fê-lo muitíssimo bem aqui o lance que nítido aliás que dá origem à marcação da grande penalidade que vai consentir o 2-1 para a equipa do Boa Vista Palhares atirando para o fundo da baliza entretanto por altura dos 27 minutos o Benfica iria dispor da oportunidade de fazer o que na altura seria o 2-2 Nené rasteirá desta maneira lugar à marcação de grande penalidade e o próprio Nené vai falhar como veremos atirando à base do poste retar-se a bola afastada o perigo a passar e só a 5 minutos do final o Benfica viria a conseguir o tento da igualdade dos 2-2 neste lance com algumas culpas para o guardião Matos e o Benfica a iniciar a partida em toada francamente atacante as oportunidades foram sucedendo aqui Nené carrega um defesa quando salta e daqui vai nascer um lance controverso como viram Humberto Coelho foi impedido de chegar à bola ainda dentro da área isto é um remato de Diamantino e aqui é já o golo do Vitória de Setúbal um contra-ataque rápido um lançamento para dentro da área e Rui Lopes fez assim o golo em antecipação Nené aqui falha mais uma oportunidade e o Benfica não desistia de atacar só que o fazia sempre de uma forma um pouco atabalhoada mais uma situação de confusão dentro da área Xalana a tentar furar vai ganhar um canto e o árbitro não não entendeu assim não marcou canto um remato de Carlos Manuel que o padrão defende com facilidade e agora é uma boa jogada de combinação com o centro de Carlos Manuel e Nené a falhar assim o golo do empate Fernando Cruz poderia ter feito aqui o 2-0 neste chapéu que lhe saiu um pouco alto mais confusão na área e Nené a não chegar à bola o intervalo chegou pois com o resultado em 1-0 aqui vai ser Stromberg a chegar um pouco atrasado e daqui nasce o lance que deu origem ao penalti de onde sairia o primeiro golo e único do Benfica apontado por Humberto Coelho até final houve ainda este remate de Carlos Manuel que o padrão defendeu muito bem e uma descida de Fernando Cruz que se esgueirava quando apareceu Carlos Pereira um belo jogador a cortar deste modo mais insistência da parte do Benfica mas sempre com pouca clareza e com muitos cruzamentos para a área os defesas a pôr em cobro à situação com uma certa facilidade foi isto a que se assistiu sobretudo na segunda parte muita confusão muitas bolas pelo meio e o Benfica a não conseguir efetivamente arranjar soluções para chegar às redes contrárias e o jogo terminou com o resultado justo de um cumprida mais uma etapa da taça conguleada ao Passos de Ferreira os encarnados enguiçam somam dois empates seguidos com Boa Vista e Setúbal a boa notícia era a chegada de Glenn Stromberg o primeiro futebolista sueco do Benfica um médio possante que Eriksen convencera pessoalmente a trocar o norte pelo sul da Europa e que seria fundamental no último terço da temporada iremos ver neste lance a primeira possibilidade de golo para Diamantino barradas em três intervenções a negar o golo ao Benfica o que apenas viria a suceder aos 14 minutos Xalana e barradas uma vez mais primeiro do que Filipovits Filipovits aqui a perder uma oportunidade e é daqui que vai nascer o golo do Benfica repare-se João Alves o cruzamento Schell e Soares a bola a sobrar para Diamantino a atirar para o lado direito de barradas a repetição era o golo 14 minutos jogados na primeira parte depois desta altura as coisas as modificaram-se o Benfica passou a controlar mas não a atacar como tinha feito até aí e a equipa do Salgueiros apareceu mais no meio campo dos encarnados de Lisboa e na segunda parte Henrique Caliste mexeu nas suas peças fez entrar Santos Cardoso para o lugar de Meirelles e apostou em abrir os flancos de jogo aqui do lado esquerdo Vassal foi uma peça importante ele juntamente com Pérez e aqui neste lance Luís Pereira a atirar ao poste depois de Bento defender Carvalho um dos elementos também fundamentais na tentativa de reviravolta por parte do Salgueiros e era assim o Salgueiros a tentar a todo o transe e Bento e os seus pares a oporem-se à tentativa de um empate procurada pelos homens de Vidal Pinheiro e o Benfica nesta ocasião com Diamantino reparsa a atirar e barradas a negar o gol Filipovic quereria talvez o endosso que Diamantino lhe negou Custiado e o Benfica todo a defender aqui ninguém apareceu e um autêntico bico de xalana e mesmo no términos da partida vamos ver um lance que Álvaro salva evitando o empate Custiado é quem tenta o remate de cabeça aqui Custiado Álvaro desviar a bola e terminada a partida com a vitória do Benfica por 1-0 os primeiros minutos da partida foram de equilíbrio se bem que a partir dos 15 minutos a turma Lisboeta tivesse encetado aquilo que poderemos considerar o seu melhor momento de jogo e aqui o primeiro caso a bola estivemos a vê-lo em ralentir a bola bate na trave e vem para o terreno aliás os jogadores do Benfica não protestam não houve portanto o tal golo que muita gente chegou a pensar que tivesse existido aqui estamos ainda na tal fase em que o equilíbrio era a nota dominante Bento com algumas dificuldades e aqui o segundo caso repare-se a falta é fora Diamantino acaba por cair e o apito do senhor Alderdante parece-nos que é apenas depois de o remato ser feito primeiro golo do Benfica a nascer deste livro excelente a feitura para Humberto depois do intervalo as hostes de Matosinhos vieram com um novo alento e conseguiram chegar a um empate num estupendo remato também de fora da área do seu ponta de lança Amori foi assim Bento não poderia fazer nada vamos ver a repetição a bola ao ângulo superior esquerdo num excelente ramato da Amori era o 1 a 1 estava-se ainda com muito tempo apenas 3 minutos jogados na segunda parte o Benfica passou então por alguns apuros aqui uma jogada também ela bastante duvidosa com o jogador do Leixões a cair na grande área encarnada e a saída do Humberto provocar também graves problemas no eixo da defensiva onde os irmãos Bastos Lopes não se entendiam Eliseu excelente partida que Eliseu disputou também e Bento uma vez mais e se bem que o Leixões estivesse na mão de cima o Benfica vai fazer com esta jogada o 2-1 imparável também o tiro de Filippovic em arco por cima de Gordião Tibi a Diamantino cedência a Filippovic e o golo era o terceiro de uma série de golos que vale a pena recordar a alegria lógica e justificada com Carlos Manuel a querer também ele justificar que estava contente com este gol do Filippovic e depois foi até o final a insistência por parte dos homens do Leixões aqui este cruzamento de Eliseu com Bento uma vez mais a provar porque é o número 1 do Benfica Eliseu que foi o inconformismo em pessoa juntamente com Bruno e Tibi boas exibições também na turma de Reixão e esta a última grande oportunidade de Tibi e agora repare-se Filippovic a atirar ao posto era o fim da festa do futebol Taça de Portugal onde Benfica e Leixões proporcionaram um excelente espetáculo ao público que ocorreu a Matozinhos aqui um remate muito transviado uma bola sempre metida com pouca força Carlos Manuel que está em muito má forma ele acabaria por ser ilusionado não se sabe se efetivamente poderá vir a estar presente em Roma Pietra Filippovic o melhor jogador em campo Filippovic se a jogar muito bem com e sem bola o jogador que destoa portanto aquela passividade que dizíamos há pouco já que ele está a se movimentar este aqui é um livre indireto assinulado pelo árbitro que Pietra inexplicávelmente atira diretamente para a baliza de Gaspar enfim ou falta de concentração ou então aí Diamantino numa jogada deixou algumas dúvidas e o Estorila tentar entrar junto à área de Delgado mas a não conseguir agora o remate para o segundo gol é Diamantino o passo foi de Filippovic e está Carlos Manuel sem aquela agressividade que lhe é peculiar Alves um jogo trapalhão um jogo lento um jogo de onda e Pietra finalmente a meter a bola ao segundo poste e Filippovic a saltar com Gaspar e a chegar à bola mas o guardião a ser carregado pelas costas a não conseguir blocar o penalti e agora Humberto vai dar uma biqueirada na bola autenticamente Vitinha Delgado também a ser carregado e depois o remate de Vítor Madeira o árbitro anular portanto muitos golos mas golos alguns pelo menos três anulares esta é uma jogada de Chalana jogou muito pelo lado direito e José Luiz acabaria por substituir Carlos Manuel dando uma maior agressividade ao flanco direito da equipa encarnada acabaria por marcar um golo temos a oportunidade de ver está ele a tentar fazer a mudança de velocidade não está coberto vai desfazer-se do adversário com a momento e na mudança de pé vai bater Gaspar pela terceira vez fazendo o 3-0 resultado da partida Bom, eu acho o Benfica hoje como classifica como um dos três, quatro melhores times da Europa foi um grande time no passado depois teve uma pequena crise e voltou novamente a ser um dos grandes da Europa então é um adversário de muito respeito e eu não gostaria de enfrentar o Benfica agora porque se trata de um grande time e se trata realmente da base principal da seleção portuguesa um Benfica agrido e disciplinado vem ser um Roma que nada pôde fazer contra os pupilos de Eriksson que tiveram em Bento que aqui temos em grande plano uma das grandes figuras do desafio aqui Filipe Ovico poderia ter feito o primeiro gol dos encarnados que aqui jogam de branco vamos ver a repetição Filipe Ovico muito bem e Tancredi de instinto a ir buscar a bola o Benfica faria o primeiro gol aos 40 minutos foi uma insistência de Filipe Ovico na grande área e vamos ver como foi assim por cima de Tancredi aí está Filipe Ovico muito festejado pelos seus companheiros como é normal um gol maravilhoso os romanos porém continuaram a atacar tentando empatar mas Bento não o consentiu sempre muito seguro entre os postos e chegava-se ao fim da primeira parte com o Benfica a vencer por uma bola a zero imedecendo assim os cerca de 80 mil espectadores presentes no Estádio Olímpico de Roma a manobra do Benfica andou pelos lados de Xalana que teve que ser substituído por Diamantino aqui mais uma fase de ataque do Benfica e assim surge o segundo golo foi Filipe Ovico a bola bateu em Maldera e traiu o trem Tancredi vamos ver a repetição o centro Filipe Ovico remata de primeira e Tancredi incrédulo apenas vê a bola passar os italianos continuaram a assediar a baliza de dentro como podemos ver pelas imagens uma fase de pressão sofrida pelo Benfica aqui nesta jogada vai surgir o lance da grande penalidade muito discutida pelos jogadores do Benfica porém o árbitro foi perentório mão dentro da grande área de Bartolomeu apontou-se o livro da melhor forma dentro nada pôde fazer bola para um lado e guarda-redes para o outro aqui temos um grande plano do capitão da equipa transalpina de Bartolomeu e mais uma vez sempre muito seguro mais um ataque da equipa do Benfica com Diamantina a conduzir aqui Carlos Manuel irá centrar e o perigo salvo in extremis em Roma o Benfica não foi Romano foi Benfica diante de Falcão Conte e Ancelotti perante um estádio olímpico incrédulo os comandados de Eriksan lembraram à Europa que aquele emblema era o mesmo dos anos 60 o mesmo dos bicampeões europeus os dois golos de Filipovits contra um de Bartolomeu traziam uma vantagem preciosa para Lisboa atenção que a Roma tinha na altura uma super equipa tinha Falcão tinha Bruno Conte tinha Di Bartolomeu tinha uma equipa fabulosa e o Benfica chegou ao estádio olímpico de Roma jogando de branco eu faltei uma aula para ver o jogo ao início da tarde e o Benfica ganhou só nos limitamos a fazer o nosso futebol aquilo que nós treinávamos rigorosamente assim e portanto eu recordo-me perfeitamente estes jogos como se fosse hoje porque essa eliminatória até foi ganha mais lá do que cá o certo é que nós chegámos lá desinibidos e começámos a jogar como se estivéssemos a jogar em casa e chegámos ao 2-0 fácil eles fizeram o 2-1 e sim a partir do 2-1 caíram-nos em cima e foi complicado mas como disse como já referi fizemos aquelas substituições feitas por Erikson e acabámos de fazer um grande jogo e um belíssimo resultado essas vitórias do Benfica nos terrenos do adversário são mais o reflexo da mentalidade ganhadora do Erikson se quer que fosse um treinador português se calhar iria a Itália com propósitos mais defensivos tentando garantir o empate para depois resolver as coisas cá o Erikson não tinha essas ideias e jogava sempre para ganhar o excelente Benfica de Roma o grande Benfica de Roma esteve hoje presente na polva do Varzinho em toda a sua pujança equipa de ataque com uma frente ofensiva muito aberta Xalano e Carlos Manuel bem colados às linhas Alves e Humberto Coelho muitas vezes aparecendo ao ataque e o Varzinho respondiam sempre muito bem aqui uma tentativa frustrada de Adão a tirar sobre a barra e este Alves fica ao ataque um canto ganho por Carlos Manuel que Xalana aponta e uma situação de perigo Carlos Manuel a tirar Lúcio a não conseguir apanhar a bola e depois o Olívio para a resposta pronta do Varzinho deixa excelente e aí está Bento a marcar a sua grande categoria sendo muito bem impedindo o golo Washington a ter a cortar Washington que jogou magnificamente e que marcaria o golo do Varzinho aí vai Valdemar evento numa situação curiosa fora da baliza Varzinho a insistir um Varzinho muito bem arrumado por José Torres aí está a bola bem trocada Alves a fazer falta Washington o golo pontapé magnífico um golo presidencial Washington a nome de presidente e aí estava o Varzinho a ganhar ao Benfica de Roma mas a segunda parte retificaria o resultado isto ainda é o último pontapé Filipe Alvides no primeiro tempo aí está o homem de Roma dos dois golos segundo tempo e começaria a cavalgada do Benfica com o Varzinho a tentar já ganhar tempo logo da entrada Washington a recuar a bola para Lúcio Humberto Coelho Alves Nené vai atirar muito bem Lúcio a defender magníficamente e a ser ajudado por Washington mas agora vai Alves outra vez Alves que jogou extraordinariamente bem fez uma exibição magnífica aqui a cair sobre a bola com o ventre a magoar-se Filipe Alvides atenção de cabeça grande defesa de Lúcio uma das figuras gradas do encontro Alves outra vez ele muito bem tecnicamente não é novidade para ninguém é um magnífico executante e vai ele num pique pela esquerda vai ser canto e do canto nascerá o golo do empate do Benfica numa jogada já clássica Humberto Coelho cabeça para trás Diamantino que tinha entrado há pouco tempo e o golo repetição aí está Diamantino a explosão vital de alegria e o Benfica a empatar na polva e a beneficiar da derrota do Futebol Clube Porto em Setúbal um jogo repousado e tépido tão tépido como a própria tarde meteorológica nenhuma das duas equipas se esforçou muito em ganhar nem ninguém dentro das quatro linhas procurou o golo com insistência não admira pois o jejum de golos admirada e sozinho traficada a namorosa assistência que esperava de certo mais qualidade no futebol praticado em Guimarães o primeiro remate da série surgiu à meia hora num livro apontado por Alves que Silvino foi buscar ao ângulo direito da sua baliza estes lances foram ainda assim dos mais movimentados registados esta tarde no municipal vimaranense poderemos dizer que o Benfica controlou o jogo a partir de uma pressão contínua do seu meio campo que espertulhou igual setor adversário onde Sónio Ivaldo tentou rumar contra a Maré e conseguiu por vezes esforar a muralha benfiquista a finalizar a primeira parte o Vitória criou algumas oportunidades e avanços de bola parada oportunidades de resto não muito flagrantes como termos oportunidade de ver o Benfica pareceu querer resolver o desafio no regresso dos balneários a equipa a quito a perder para a Xalana a Silvina não segurar e a bola acabando por perder-se pela linha de fundo ao quarto de hora ponto final na pressão benfiquista e até no interesse do próprio jogo a acomodação que se seguiu poderá compreender-se em relação ao Benfica tendo em conta o compromisso europeu da próxima quarta-feira já quanto ao Guimarães com outros parceiros a espiritarem o quarto lugar que a equipa de Guimarães se persegue quer nos parecer que deveria ter forçado mais o mandamento não o fez raramente se eu do seu meio campo e Bento foi quase um espectador o árbitro Carlos Valente apitou muito e quase sempre bem não foi por ele que o espetáculo foi tão fraco por ventura ainda com a cabeça no sonho europeu os encarnados voltam a empatar duas jornadas consecutivas no campeonato diante de Varzim e Guimarães 80 mil espectadores para uma receita recorde em espetáculos similares realizados no nosso país cerca de 60 mil contos se alguém tinha dúvidas acerca do valor do Roma perdeu-as alta competitividade demonstrada verificou-se logo nos primeiros minutos do encontro o Benfica foi mais ofensivo no primeiro tempo é verdade mas sempre com a resposta pronta dos romanos que não lhe deram descanso tecnicamente os primeiros 45 minutos foram muito bons pena a arbitragem não ter estado ao mesmo nível marcou o Benfica um golo na melhor altura filipovic três golos ao Roma nas duas mãos dos quartos de final o Benfica foi mais Carlos Manuel em slalom gigante segundo o tempo esperava-se maior agressividade dos donos da casa os primeiros minutos prometiam este cabeceamento de Humberto foi a última oportunidade para o Benfica aumentar a vantagem depois o crescer do Roma com um Benfica estranhamente acantonado no seu meio campo esperava-se em consequência da exibição de Roma uma continuidade continuidade que não foi conseguida ficou o resultado a passagem às meias finais meias finais numa competição em que Ericsson como treinador é campeão mas onde o Benfica chega pela primeira vez volvido a uma década o Benfica estava de regresso a uma meia final europeia e de facto a eliminatória foi tão disputada que não obstante este bom resultado na Luz registrou-se um empate o Benfica não venceu também não precisava mas a verdade é que a Roma repostou muito bem e portanto não foi fácil depois a segunda mão no Estado de Luz o que aconteceu em Roma podia acontecer ao contrário aqui no Estado de Luz portanto foi um jogo onde a eliminatória esteve em aberta até ao fim vamos a falar de uma grande equipa também do outro lado agora tivemos personalidade tivemos a equipa foi capaz de saber gerir o jogo nos andamentos certos com mais velocidade com mais lentidão quer dizer com mais posse de bola com mais portanto era uma equipa com nós já sabíamos todos aquilo de cor e salteado eram jogadores na plenitude dos seus recursos na segunda mão tivemos que ser no Benfica à Benfica de forma a não sermos surpreendidos por um Roma que tinha grandes jogadores e que veio à luz discutir a eliminatória os jogadores do Benfica nessa altura sonhavam começaram a sonhar que podiam vencer até a sua faltava duas uma eliminatória para chegar à final Zoran Filipovic tinha chegado do Partizan de Belgrado um ano antes era apenas o terceiro estrangeiro em envergar as cores do Benfica e o primeiro que não falava português a língua não foi obstáculo o futebol é linguagem universal e Philly rapidamente estabeleceu uma grande dupla atacante com o Német alto puxante excelente cabeceador o Jugoslav cumpriu uma segunda época de altíssimo nível levava já sete golos na taça UEFA e não ia ficar por aqui apresentando-se na luz bem arrumado na defesa e que o guardião Kim é em bom plano o Marítimo soube desde o início contradiar o já guardado ascendente do Benfica aviando a decisão e mantendo o Nulo até aos 61 minutos de jogo o primeiro período foi de uma fase de massacre para as redes do turma do visitante mas Kim lá estava para evitar o pior descendo o Marítimo de quando em vez muito raramente ao último do contrário vimos há pouco uma intervenção de Baixos Lopes a evitar que Beckers fizesse o pior e aqui Filippovich obrigar Kim a uma defesa de recursos mas o início do segundo tempo daria mostras do Benfica surgia mais a Foita aqui Xalanda a tentar suicidar um seu companheiro e aguardava-se para muito breve o primeiro tempo da partida Filippo Alvites aqui a perder mais um ensejo Xéu tentar suicidar Humberto agora caprichosamente a fugir e de novo Humberto obrigar Kim a uma defesa espetacular como acabamos de ver o 0-0 a persistir até que aos 60 minutos aí está Diamantino fuzilou assim e fez o primeiro golo da partida o público festejava o primeiro golo e o Público Alvites fazia o segundo estava a consumar o triunfo bem-fí que já podia virar as atenções para outros horizontes contudo Kim estaria ainda em foco impedindo que a marca atingisse números mais elevados o Marítimo teria ensejo neste lance através de Nanino de reduzir a marca mas Bento estava lá Bento que teve uma tarde bastante descansada e aqui a Chalena com a ramate que a barra devolve o final do encontro o Benfica justificou o planeamento do triunfo o Benfica sofreu ontem a sua segunda derrota da época frente à equipa sueca do Gotborg todos encarnados acabaram por consentir que os atuais detentores da Taça UEFA ganhassem no Estádio da Luz feito de que poucas equipas se podem gravar o jogo decorreu numa toada morna e teve muito poucos motivos de interesse para os escassos milhares de pessoas que o presenciaram os suecos marcaram o seu gol quando iam decorrindo os 40 minutos da primeira parte por intermédio de Bruno Lixen em lance de que infelizmente não temos imagens a equipa da casa ainda tentou no período complementar modificar o resultado mas fê-lo sempre de forma deficiente e atabalhoada faltavam ainda dois jogos para o final de março o primeiro saldava-se por uma vitória convincente diante do marítimo o segundo implicava uma visita às andas a sete jornadas do fim com o Porto a quatro pontos poderia ser o resolver definitivo da questão do título ou o reacender da esperança para os dragões o futebol do Porto começou assim e foi também assim até ao final raras foram jogadas como esta em que Costa consegue ganhar um canto o Porto apostava principalmente nos despejos para a grande área onde Bastos Lopes e Humberto agradeciam e Bento era senhor das bolas por alto ainda no primeiro tempo o Porto dispôs de um extremo chamava-se Costa não estava no seu melhor mas fazia algumas jogadas à linha depois sem extremos no segundo tempo o Porto limitava-se a fazer despejos para a grande área facilitando assim a tarefa dos defensores encarnados um Benfica que esteve extraordinariamente organizado no meio canto com o Shell a servir para tudo e a estar em todo o lado e depois com os lançamentos de Carlos Manuel e Alves a solicitarem um neném e um Filipovides que estiveram eles sim muito apagados imagens aqui do Porto que foi a equipa que controlou que dominou mas que não conseguiu a penetração reparem neste livro de Sousa a distância bastante grande mas que vai permitir uma defesa a Bento a mostrar porque é ele o número do Benfica a bola ia mesmo para a chamada gaveta de baixo da baliza de Gencarnato mais um canto e mais uma vez Bento a soco e depois Nené também a dar uma ajuda ao seu setor regulado o Porto ainda na primeira parte ainda e sempre o mesmo tipo de jogadas para o meio o funilando o jogo e aqui vai nascer o canal de reparse Bento sem necessidade nenhuma Bento e vamos ver temos a possibilidade de ver em câmera lenta Bento sem necessidade nenhuma tinha a bola controlada mas o livro das leis do futebol quando o Arda Redes tem a bola controlada aponta piando que foi o caso sem necessidade nenhuma o irlandês Mikuals reparem ele tem a bola a bola passa por baixo das pernas do irlandês agora reparem o Bento vai agarrar o esférico o irlandês vai-lhe passar por trás e ele estica a sua perna direita e bate de facto era o penalti Bento aqui conformado ele disse-nos que não houve intenção não compreendo como é que aquilo aconteceu Humberto aqui a confortá-lo e Bento vai-se redimir do erro vamos ajustar permitindo a defesa a Bento foi sem sombra de dúvida talvez o momento mais flagrante da partida e que marcou veja-se aqui a repetição Gomes a atirar permitindo a defesa a Bento que de facto corretamente aliás sem se mexer antes da bola partir permitiu essa mesma defesa aqui já estamos a ver imagens do segundo tempo a chuva também esteve nas Antas marcou o lugar nas Antas esta uma ocorreridade flagrante falha já que tinha entrado para render costa acabavam-se os extremos no Porto passavam a jogar com três pontas de lança e falhou ali talvez a grande oportunidade Bento aqui ainda a negar uma bola que vinha enrolada a bater no chão mais um canto Bento também ele mais uma vez a soco e o tiro de longe com Bento no caminho a desviar a bola estas as oportunidades mais flagrantes do futebol pelo Porto Bento aqui sem dúvida juntamente com o Shell dois grandes jogadores da equipa de Ericson que hoje deu como o Ribeiro Cristóvão disse um passo em grande para o campeonato Diamantino a desperdiçar e vamos ver agora a melhor jogada do desafio que pertenceu ao Benfica repare-se Xalana e Jaime Pacheco fora da área na meia lua a fazer a falta vamos ver também em câmera lenta a jogada é muito bonita foi a melhor jogada do desafio perfeito entendimento entre os encarnados Xalana e ali repare-se Jaime Pacheco bem fora da linha a fazer a falta num estádio das Antas sufocante no primeiro de muitos clássicos para Pinto da Costa enquanto presidente azul e branco Bento dá um desgosto à plateia protista aos 28 minutos o árbitro assinala penalti contra o Benfica Gomes ajeita a bola na marca dos 11 metros parte atira e Bento defende aos 34 anos o número 1 encarnado continuava a ser um dos maiores guarda-redes mundiais estava no auge e continuaria a prová-lo ao longo dos anos seguintes há um lance importante que marca se calhar essa época eu lembro-me na primeira parte há um lance em que o meu pai recolhe uma bola e que dá um pontapé no Mike Walses e que o árbitro marca penalti se calhar hoje analisando a frio as coisas é propositado o pontapé que ele dá no Mike Walses naquela altura dizíamos que era teatro do Mike Walses mas hoje analisando as coisas a frio honestamente ele dá um pontapé no Mike Walses e depois lá vai o Fernando Gomes um penalti o Fernando Gomes nessa época ainda não tinha falhado nenhum penalti e o meu pai acaba com esses meninos defendendo um penalti que eu julgo que esse penalti defendido nas Antas é muito importante esse penalti se calhar dá o título ao Benfica nessa época a bola nunca cruzaria a linha de golo naquele dia o clássico terminava com um empate a zero que deixava o Benfica a um passo do título havia uma expressão de encurtar a distância para depois poder ainda numa outra fase em que o Benfica perdesse pontos poder chegar ao título mas como sabe aquilo como dizia estávamos vocacionados para ganhar e uma equipa que está vocacionada para ganhar se correr o normal se fizer aquilo que normalmente faz automaticamente as coisas surgem e foi isso que aconteceu as coisas surgiram naturalmente e portanto o Porto nesse dia acabou por saber que já não iria ser campeão isso para nós também ficámos com o espírito de que tínhamos ultrapassado o candidato mais perto de nós ainda havia muito em jogo em 1982-83 se março tinha sido um mês complicado abril não se afigurava mais fácil da agenda constavam duas partidas para o campeonato quartos de final da taça com o Sporting e os dois jogos das meias finais da taça UEFA diante do Universidade de Craiova tudo começa na luz e de forma brilhante A trâmica do primeiro tempo um Benfica mais instalado no meio campo contrário o Benfica utiliza bastante o flanco direito de um quartinho alguns retos através de Carlos Manuel agora na circunstância e a primeira grande sensação de perigo vai surgir na sequência deste lance aparece Alves a rematar e é Manoel Fernandes Manoel Fernandes a desviar de cabeça como viram e a Pouco por uma situação de apuro uma resposta do Sporting uma altura em que o marcador ainda dava algumas expressas à turma leonina mas é evidente a dificuldade de penetração no último reduto contrário e a bola aqui a morrer na eras mãos de Bento e agora o lance do primeiro gol parte de Carlos Manuel a surgir bem da direita ali uma intervenção desastrada defensiva contrária e Chalano oportuno para dar o toque final um zero que na altura já se justificava e apesar da vantagem de quem não parou referiu a dois dar aqui neste lance repare-se na bela abertura de Caripóvitos apareceu o último antigo apesar de cagado no adversário mas ainda que o discernimento começava a dar o toque o toque fatal com o final do a saída da baliza mas sem quaisquer possibilidades de descer o Borgonese a repetição do lance repare-se o Sporting viria depois a injetar uma oportunidade na sequência de um pontapé de campo Mário Jorge vai ser entrado e vamos ver agora Manuel Fernandes falhar o toque que ele estava ali à vontade nos raros momentos em que a defesa do Benfica deixou à vontade um avançado contrário a resposta do Etica não se faria esperar o Fribovich vai falhar aqui a hipótese do 3 a 0 aí está depois é um frontal atira ao lado já são imagens do segundo tempo um lance algo confuso com a bola a ser disputada Bento, Humberto Chordão o árbitro acenderá a falta contra o Sporting agora uma intervenção algo pouco feliz difícil de algo socar para a frente Cheo a não dar um melhor seguimento à bola e a oportunidade de perder-se o Sporting vai agora aqui ganhar um pontapé de campo e deste pontapé de campo vai nascer um golo não do Sporting que não existiu mas do Benfica repare-se Fribovich agora é Álvaro que vai iniciar um contra-ataque lançar Né-né que surgiu no segundo tempo e o resto foi assim umas imagens documento na nevea a linha o caso Manoela tira a primeira e depois na recarga avisa o gol na primeira mão das meias finais o Universidade de Craiova visita a luz entre os romenos brilha Rodion Kamataro o avançado que há de ser melhor marcador da Europa alguns anos mais tarde com um impressionante registro de 44 gols é um jogo intenso disputado taco a taco e ninguém consegue marcar aqui era ainda o começo e Delgado ainda aqui com todas as esperanças exato foi um jogo em que tivemos bastantes oportunidades e que não tivemos sorte está um dos lados do ataque encarnado houve muitos o guarda-reis era muito grande porta-atleta sim mas tentámos várias vezes surpreendê-lo por baixo porque ele demorava muito tempo para chegar lá baixo devido a ser um metro e noventa o Xalana um dos melhores homens em campo na equipa benfiquista o Xalana realizou uma exibição espetacular na primeira parte dá gosto de ver o Xalana jogando e agora vamos ter um dos lances mais bonitos e aquele que poderia ter dado o único golo da partida não tivemos de facto essa pontinha de sorte porque a jogada é perfeita a jogada é perfeita e agora inclusivamente aqui temos azar que a recarga do Xalana bate nas costas do defesa romano e não se convertiza o golo cruzamento do Carlos Manuel a cabeça do diamantino com o guarda-reis perfeitamente batido bate no posto exato e agora o Xalana chuta e a bola bate nas costas do defesa havia a convicção que estávamos a defrontar de facto uma grande equipa que estava a colocar grandes problemas ao Benfica aqui não aqui tivemos uma equipa exclusivamente preocupada em defender e que conseguiu um resultado positivo e que interessa ao seu clube mas de qualquer maneira não é uma equipa que convença os jogadores do Benfica não serão nada convencidos dentro do campo nem satisfeitos com o resultado o Benfica começou descontraído certo de que mais cedo ou mais tarde o golo acabaria por surgir aos 20 minutos no lance que vamos ver viu um golo anulado dois jogadores do Benfica em posição de fora de jogo e depois foi como que um desperdiçar constante de golos meio feitos só faltou realmente o remate final para o Benfica conseguir um golo esta foi uma segunda oportunidade que a equipa do Rio Ave teve porque a constante foi esta 21 jogadores dentro da área do Rio Ave este então é o último lance aquele que mais terá agradado a todos quantos tiveram no estádio do Benfica reparem Filipe Alvim empurrou o árbitro Xolana Stromberg Xolana desmarca-se Xolana pode atirar e Alderdante aponta de imediato a marca de grande penalidade aqui é o primeiro golo aqui no Mediterrâneo aos 21 minutos na transformação de uma grande penalidade vai ao chão vai ao chão vai ao chão Caio pode rematar é o gol da igualdade lá está Jorge Clácido na manobra a bola perdida Caio Cambalhota Delgado vai desaparecer já saiu dos postes Caio oportuníssimo vai deixar que o Delgado saia e mete depois para a boca da baliza onde o José Rafael aparece com oportunidade a fazer a igualdade Xolana Stromberg bola bem-vinda Nené Carlos Manuel para o lado direito Diamantino pelo centro Xolana pode rematar e gola quase que diríamos três toques e bola no fundo das malhas bola bem-endossada por Stromberg para Nené Nené correrá a linha a centrar Diamantino a deixar para trás e o remato a surgir vamos fazer lá se está na expectativa boa jogada esta de futebol ao primeiro palco aí está já vai Nené a cobertura de Babalito a não se fazer sentido Nené a meter muito bem em sério vejam Diamantino bola bem-pedida Diamantino Nené pelo baile Botelho já está e o golo jogada típica de contra-ataque pelo golo de Diamantino ao posto mais distante quando Botelho lhe saia o encontro vamos ver Diamantino tem corredor aberto para correr Arnaldo vai à larga Marlon também então Nené quando se desmarca pelo meio o toito sai aos pés então Diamantino toca assim aos nove minutos Xalana falha um golo quase certo aos dezesseis e na marcação deste livro direto o Craiova inaugura o marcador um golo com muitas culpas para o guarda-redes encarnado Bento vejam a repetição Bento deixa passar a bola entre as mãos Ainda na primeira parte o Craiova podia ter dilatado o resultado neste lance desviado em último recurso por Humberto Coelho aos 39 minutos Filipe Ovites poderia ter conseguido um empate com este remate ao posto a repetição segunda parte vai ser o 1-1 dentro da área a bola salta para Filipe Ovites a que com o remate em folha consegue a passagem do Benfica à final da Taça Uepa dois minutos depois Stromberg atira ao lado mais uma ocasião perdida pelo médio benficista aos 20 minutos o mesmo Stromberg o Sueck Stromberg neste magnífico slalom entra na área é carregado é falta o árbitro não o sinala aí está aos 26 minutos é a vez de um colo frio para a equipa do Benfica bola no posto já no final Diamantino teve ensejo de fazer o 2-1 não conseguiu mas quando o árbitro apita para o início do jogo em Craiova tudo desaparece não há medo nem fantasmas só a bola de futebol e o sonho de voltar a uma final europeia a equipa que nós apanhamos a seguir ao Roma que era o Craiova era uma equipa também de grandes jogadores talentosos porque na Roménia a Roménia tem grandes jogadores muito bons jogadores e naquela altura jogadores de grande nível foi um osso bastante duro de roer uma vez que nós sofremos um golo logo em Craiova sofremos um golo logo nos meus minutos e depois pela grande exibição do Bento e marcando um golo do Filipe Obic conseguimos chegar a final um jogo em que foi muito disputado um jogo em que a gente sentia que poderíamos não passar mas isso tudo não aconteceu porque a mentalidade dos atletas do Benfica foi muito mais forte superou isso tudo e penso que fomos uns justos vencedores dessa iluminatória no final de um jogo de emoções fortes o Benfica passava por golos marcados fora Filipovic revelava-se absolutamente decisivo sozinho tinha feito todos os golos de quartos e meias finais revoltados com a iluminação os adeptos do Craiova carregam sobre os do Benfica mas não havia nada a fazer o grande Benfica europeu estava de volta antes do jogo um poeta local de Craiova reclamou os poemas os versos heroicos aos microfones tentando assim ainda mais influenciar as massas que já de si estavam muito exaltadas portanto quando o Benfica conseguiu eliminá-los aquilo foi uma frustração tal toda a gente pagou toda a gente teve que fugir para o Dr. Carlos jornalistas incluídos portanto tudo que fosse português correu ali sérios riscos fomos jogar a Craiova um ambiente completamente doido quer dizer não nos deixaram dormir a noite toda com colunas gigantes viradas para os nossos quartos na rua manifestações de milhares de pessoas para o estádio depois partiram o autocarro foi tramado o Benfica por saber as dificuldades que havia levou o cozinheiro levou comida eu lembro-me de a gente ter comido um salvo erro ao jantar linguados e que a gente não comeu tudo alguns deixavam metade porque eram linguados enormes com batata cozida e que ao sairmos os cozinheiros devoravam aquilo de tal maneira que os cozinheiros de lá que estavam a ver tiveram a ver a aprender mas é o que eles diziam vamos aprender a fazer mas não temos aquilo que é para fazer ter o material disso do bacalhau que levávamos pronto foi realmente um jogo preparado para podermos não faltarmos nada aqueles episódios serviram-me um pouco para acicletar e para acrescentar digamos a esperteza digamos assim em cada um de nós e criar essa porque muitas das vezes quando as pessoas pensam que estão a intimidar estão a criar nas outras essa capacidade de poder vencer e nós tínhamos também essa sorte a final seria disputada a duas mãos de um lado um Benfica renascido do outro o Under Leste que entre outros adversários eliminaram o Porto por um score total de 7-2 o Under Leste era também equipa temível que tinha ganho quatro competições europeias nos últimos sete anos duas taças das taças e duas super taças quanto ao Benfica chegava à final com um percurso imaculado seis vitórias quatro empates zero derrotas nunca uma equipa portuguesa tinha chegado tão longe na taça UEFA mas era treinado pelo mesmo homem que ganhar o troféu no ano anterior Sven-Goran Eriksen os dados estavam lançados 4 de maio estádio Eisel em Bruxelas o Benfica apresenta-se na condição de forasteiro para a primeira mão da final a novidade no 11 é a ausência do João Alves relegado para o banco de suplentes por Eriksen por ter chegado atrasado a um treino vai ser uma grande noite do futebol mas a sorte ficará do lado da equipa da casa o Benfica realizou em Bruxelas uma das melhores exibições dos últimos anos a fator importante de apoio ao jogo ao jogo que os benficistas a fossem dúvida a presença de largos milhares de imigrantes portugueses a que incitaram e aplaudiram de princípio a fim o conjunto encarnado o Carlos Pereira suplente da equipa de Benfica viu o jogo do banco e sentiu certamente o apoio que tantos imigrantes lhe deram sim, quer dizer foi realmente o apoio foi magnífico que os milhares portugueses se colocaram à estrada deram a equipe do Benfica houve inclusivamente momentos em que o Isle Park mais passaria o estádio do Luz um momento de grande euforia por parte de todos os imigrantes o Benfica teve um período de grande assédio junto das balizas belgas mas sofreu um golo contra aquela que se chama normalmente a corrente do jogo aí pensou ou tomei o pior sim, quer dizer eu considero que o jogo teve três fases distintas num momento em que houve aquelas primeiras 15 minutos iniciais e que o jogo foi um pouco incaracterístico como aqui neste remato do Diamantino não, não foi o Diamantino foi o José Luís depois quando a corrente do jogo como disse muito bem o André Lech desmarcou aqui nesta jogada na sequência deste lance que vamos ver exatamente repare-se a execução maravilhosa do Berk Altman o Centro Primoroso e o jogador que anunciou o nome de cabeça fez o golo de Braille vamos ver a repetição do lance é realmente espetacular a velocidade de execução há aqui uma certa fífia da defesa benficista sim os jogadores não contam com com velocidade de execução se tiver a causa porque é realmente um jogador que não pode ser dado de qualquer qualquer hipótese de seguir quando era criou algumas oportunidades de golo sim mas vamos ver esta exatamente foi depois do golo que eles marcaram e que nós tivemos uma quebra natural mas aqui já na segunda parte nós retomámos o nosso fio de jogo e e que estou convencido que tivemos ao autêntico festival de futebol um remato espetacular de salão e uma boa defesa de menina mais um lance de ataque de Wanderlecht que o gol tinha que ter dado o gol foi realmente uma jogada de perigo pelo menos é um jogador também que tem uma técnica espetacular mas que não teve muito bem neste jogo quanto a mim não pode pietra e teve muito bem este jogo mas o nosso ataque de Wanderlecht podia realmente ter feito o gol e foi convidindo por meio de felicidade mas conseguiu Carlos Pereira faltam 90 minutos para a conclusão desta final da taça do EFA jura que é possível ao Benfica transpor o obstáculo e chegar à tão almejada vitória sim o resultado de uma zero há de boas perspetivas para a segunda mão mas temos que considerar que o Wanderlecht é uma equipa fabulosa e bem-nos que já saia os problemas gostados de ouvir embora as pessoas à priori pensem que o resultado é bom para mim e para nós jogadores não foi bom o bom teria sido um empato ou uma vitória pois estas equipes Wanderlecht uma equipe considerada das mulheres da Europa neste momento a atravessar um bom momento muito perto da consolidação nacional também portanto virá ao estádio da luz fazer aquilo que qualquer equipe faz pois é tentar conseguir manter 1 a 0 para ser vencedora desta taça no entanto os jogadores do Benfica sabem perfeitamente das dificuldades que irão encontrar mas também estão convencidos que há 90 minutos para jogar e dentro desses 90 minutos tudo farão para que a taça fique em Lisboa Um golo de Brila aos 29 minutos sentencia a partida o Benfica constrói inúmeras oportunidades de gol mas não concretiza afinal vinha agora para a luz e todos os sonhos continuavam a ser permitidos No jogo em Bruxelas contra Wanderlecht o Benfica o Benfica controla claramente o jogo faz uma boa partida sofre um golo vai para a frente cá em cima dos belgas à procura de empate teino completamente à sua mercê não me esquece de uma bola que salvo erro o Diamantino falha com a baliza completamente escancarada nem o guarda-reje lá estavam e ele em posição central isto não deslustra minimamente o valor e a qualidade que o Diamantino tinha como jogador que a tinha inegavelmente mas todos falham e ele teve o azar de perante uma baliza completamente escancarada em posição central ter atirado à trave e falhou um a um e isso termos há sido fatal o Portimonense apresentou-se hoje na luz consciente das suas limitações montando um rigoroso sistema defensivo para tentar travar o caudal atacando o Benfica a cujo técnico voltava a deixar Alves no banco e fazia regressar António Bastos Lopes e Veloso entrando também Nené de início mas aos 17 minutos este gol de Nené acabou cedo com a resistência dos algarvios e o Benfica abria assim o ativo e desbloqueava o caminho de acesso à final da taça o Benfica sempre ao taco de Veloso que regressou e que fez uma excelente exibição Diamantino belo trabalho e depois o remate que é desviado por um defensor algarvio e aqui vai começar o segundo gol do Benfica alinho aqui um jogador algarvio que perde o esférico depois Carlos Manuel repare-se a rapidez do lance tudo muito bem feito o toque de Diamantino é espetacular e depois o chapéu muito bonito de Nené que não estava fora de jogo ao contrário do que os portugueses reclamaram e que valeu como viram o cartão amarelo à meio cara na segunda parte Artur Jorge tirou barros e fez entrar roçadas mas o Benfica surgiu em grande plano e fez um primeiro quarto de hora empolgante um futebol rápido envolvente jogado a toda a largura do rovado ao primeiro toque repare-se tudo muito bem feito em grande velocidade tudo com grande facilidade e desenvoltura Carlos Manuel chaleno em grande forma e Diamantino também com uma variedade de lances desconcertantes mandaram tréguas aos algarvios pecando o Benfica apenas no aspecto de finalização com a rendição de Diamantino que se lesiona neste lance por lesão o Benfica perdeu muito do seu estilo aqui temos a saída de Diamantino os encarnados abrandaram então um pouco José Luís não deu o rendimento que vinha dando Diamantino mas ainda assim o Benfica continuou a desperdiçar várias situações de gol ainda que então já sem forçar a nota faça um portimonense que em esporádico os lances de contra-ataque não chegava a criar qualquer problema aqui um lance que nos pareceu de penalti sobre Nené o público reclamou os jogadores também pareceu-nos que de facto este foi o único erro do juiz português Fernando Alberto que fez de resto uma boa arbitrage foi tudo muito fácil para um Benfica com os olhos postos especialmente na próxima quarta-feira europeia logo aos três minutos uma insistência de alvos e alguma cerimónia ao clubacense permitiu ao Nené inaugurar o marcador atuando com a mesma determinação como Cedri e dos golos dependesse o título o Benfica aumentou para 2-0 com um tiro de Diamantino depois do excelente trabalho de Chalana a marca subiria para 3-0 aos 18 minutos em lance que nos pareceu precedido fora de jogo de Alves depois Nené à vontade não perdoaria contudo o Alcobar que nunca se remeteu à defesa apropriada conseguiria o 1-3 Cavunzi foi carregado em falta e na sequência do respectivo livre medo de cabeça com algumas culpas para a defesa do Benfica faria o golo dos visitantes golo que conheceria imediata retribuição por volta da meia hora da disputa mais uma vez Chalana que rubricou-se exibição de grande categoria foi o iniciador do lance continuado por Nené e depois concretizado pelo mesmo Chalana em ramato de bela execução e intencionalidade o 4 a 1 do intervalo mantém-se inalterável até aos 61 minutos foi então que o Benfica abriu o livro e marcou 4 golos numa assentada o primeiro por Diamantino após combinação com gestão da Alves e Carlos Neal os restantes tempos da autoria de Nené a beneficiar de algum desentendimento nas hostes recuadas do ginásio mas também a confirmar o engolo pelas balizas do grande jogador benficista nem sempre compreendido pelo seu público Diamantino desperdiçaria ainda nova ocasião atirando ao posto para a minha resposta cada um dizia obrigar o Ben para uma das raras defesas a que foi chamada a efetuar no final 8 a 1 resultado que diz bem das distancelidades encontradas mas que demonstra ao mesmo tempo o bom momento por que atravessa o Benfica no dia da segunda mão da final parece feriado em Portugal enquanto o resto do país está colado ao ecrã os afortunados que conseguiram um ingresso para o jogo rumam à luz com horas de antecedência uma multidão de milhares de pessoas vai envolvendo o estádio porque todos serão importantes na hora de apoiar a equipa porque independentemente do resultado é dia de festa desculpe ainda há bilhetes para o jogo? ainda temos alguns o facto de ter sido anunciado que dava na televisão tem prejudicado a venda nesta partida? é lógico pois já estamos à espera de mandar a televisão sempre se irem vendendo assim para por um bocado mesmo assim ainda tem havido procura de bilhetes? relativa muito pouca já não é aquela afluência que havia ainda há bocado ainda há bocado havia uma afluência maior agora é menor excitado duas horas antes do jogo ou não? não agora não logo aqui me vou excitar com certeza agora estou tranquilo o Pai Fica vai ganhar? o Pai Fica joga sempre para ganhar é a minha equipe joga para ganhar como sabe vamos ver tudo pode acontecer mas estou esperançado que sim vamos ganhar o seu resultado o seu prognóstico? não sei o resultado que ilumina o Anderlec que já nos serve pode ser 3x1 ou pode ser 2x0 venceremos venceremos nada nos pará pará sempre que o Maga se amará é para voar é para voar é para voar é para enganar sempre que o mar é baixo e perdimento é para voar é para voar é para vencer venceremos 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 apanhamos a voar venceremos 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 ou perder não sei não faço ideia nenhuma espero que ganhe por 2x0 por 3x1 por 4x2 por 5x3 que é o suficiente para ganhar a taça obrigado vamos aqui a um outro presente também a uma cara vossa conhecida certamente é o Peridos o Peridos que inclusivamente envergou a camisola do Benfica como é que vai ser hoje? por aquilo que eu vi em Bruxelas geralmente acompanho o Benfica a Bruxelas o Benfica vai passar muitas dificuldades aqui mas eu também acredito na rapaziada porque necessariamente quando é a Europa o Benfica vai se agigantar e eu estou convencido que o Benfica vai se agigantar com todas as dificuldades que realmente a equipa do Anderlec merece não há duas linhas que o Benfica vai se agigantar estou convencido que o Benfica vai fazer das forças ainda mais e tentar ganhar este jogo ao Anderlec vai ser muito difícil mas estou convencido que o Benfica é capaz de ganhar a final ele continua a ser o emblema do Benfica não apenas aqui no Estádio da Luz mas também lá fora é o Eusébio Eusébio este jogo com o Anderlec vai ser difícil para o Benfica é claro sim, sem dúvida nenhuma é um jogo muito difícil para o Anderlec que vem com uma vantagem de um golo e um golo que nós temos que conseguir anular esse golo e no entanto com o nosso público aqui no nosso Estádio da Luz e o tempo também está a ajudar o Benfica a jogar aquilo que jogou na Bélgica aquilo que tem andado a jogar nesta competição nesta Taça UEFA como por exemplo em Roma o Benfica pode sair daqui como vencedor mas eu repito vai ser muito difícil porque o Anderlec é uma equipa que fora joga muito bem num contra-ataque muito rápido e são atletas estão numa condição física excelente venceremos 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 dá-nos para alta e para a cidade e para a cidade para a cidade sempre com a liga de um propósito de João de Esborgo para ver o Benfica exatamente vim sim vim de João de Esborgo para ver o meu querido e glorioso Benfica de propósito de propósito exatamente uma excursão da luz ao globo está com fé que o Benfica vai conseguir o Benfica não tenho fé tenho a certeza absoluta que o Benfica vai ganhar este desafio no final de contas às cinco e meia da tarde ainda há bilhetes para o Benfica Anderlec é o preço da casa para a bola vai-me desculpar eu vou-lhe interromper só um bocadinho que bilhetes é que ainda tem para vender tenho bancada lateral e central superior e peão tudo mas diziam aí que a votação estava desgotada estava desgotada mas como a televisão não variou e nós temos de ficar com os bilhetes quase na mão se a televisão não variasse nós vendíamos os bilhetes todos mas faltam realmente ainda muitos faltam muitos bilhetes para venderem e toda a gente tem dois, três bilhetes para venderem e já estão a vender a dois contos a bancada central diz-me acabar de falar aqui o que é que você falar já baixou a prensa a bancada de três contos e quinhentos está vendida estão-se a vender a dois contos e boa tarde felicidades felicidades para todos felicidades vai que a gente quer vender vão-se embora daqui Humberto Coelho estamos a duas horas uma hora e meia do início do encontro Humberto qual é a vossa disposição? eu acho que a disposição é boa acho que para um jogo desta importância é preciso estar-se bem disposto e eu penso que todos nós neste momento enfim é natural que haja um certo nervosismo é uma grande final mas o que é certo é que a disposição e a determinação é boa para ganhar a taça olha Humberto o estádio está esgotado desde as cinco horas da tarde isso só demonstra mais uma vez que o futebol de facto é um grande desporto é um desporto popular é das massas e isso esperemos e aquilo que nós vamos tentar fazer é não desiludir-los é de facto dar uma grande alegria a toda esta gente que veio para aqui muito cedo muito obrigado Humberto e felicidades obrigado eu penso que o Benfica atingiu a final não direi que era um dos nossos objetivos mas enfim fomos prosseguindo e acabámos por estar no final com toda a justiça agora pois do resultado da primeira mão onde apareceu o 1 a 0 pois penso que todos os jogadores estão conscientes da responsabilidade que encerra este jogo das dificuldades que ele mesmo aquilo que ele encerra e agora é o jogo é todo este dolorido toda esta mole imensa que agora só espera que as duas equipas depois contribuam para o grande espetáculo e que o futebol português saia dignificado eu acho que é uma boa ambiância para jogar mais de futebol não é terrível é uma boa ambiância mas eu conheço na Côte do Estado onde a ambiância foi assim mas isso faz parte dos grandes clubes eu acho que é uma ambiância como isso não vai ser mal para os jogadores espero que não estou emocionado? sim, claro é uma boa final e muita gente um bom estadio mas eu espero para isso estou bastante calmo apesar da segunda final estou bastante calmo porque talvez tenha no pensamento que vamos ganhar o jogo eu logicamente gostava de jogar como todos os jogadores gostam de jogar um jogo destas características no entanto pois estou interessado e sim é que realmente o Benfica ganha o jogo e ganha a taça e pois se eu jogar muito bem se não jogar depois ficarei contente na mesma porque acho que isto é uma prova que começou há muitos meses e eu penso que dei o meu contributo portanto dei uma pequena ajuda para estarmos todos aqui presentes no Estádio da Luz no Estádio da Luz no Estádio da Luz no Estádio da Luz Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto No início de Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Numa decisão de Legenda Adriana Zanotto 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 Nem o brasileiro Já depois de terminar a Legenda Adriana Zanotto 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 E a começar Legenda Adriana Zanotto 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 Eram os últimos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto